Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início então ao nosso debate sobre a defecção das drogas. Faz parte do nosso ciclo de debate sobre democracia, que é uma iniciativa da Fundação TSEU Abramo e da Fundação Frederick Evers. O nosso companheiro Jantípli, que nos acompanha sempre com esse interbate, hoje não vai poder comparecer. Hoje nós temos para fazer então as falas iniciais, o Paulo Teixeira, deputado federal de São Paulo, o Renato Grefg e a Luciana. Então nós combinamos aqui anteriormente a ordem com Renato e Luciana e Paulo. Então em torno de 20 minutos na primeira fala, nós estamos então aqui na TVFPA e quem quiser que puder contribuir com o debate, por favor, encaminhe o e-mail para tvpepe.com.br Eu agradeço em nome do Soriano pelo convite à Fundação TSEU Abramo, os presentes, Luciana, o Tampal. Vou começar me apresentando, sou o Renato Fileve, eu sou pesquisador em neurociências, trabalho com modelos pré-clínicos e estudos clínicos em dependência de drogas e esse trabalho eu realizo no PROAD, Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes da Universidade Federal de São Paulo, juntamente com o professor D'Artil Xavier. O professor D'Artil Xavier, ele é famoso na literatura científica, principalmente em decorrência de um estudo que ele realizou em 99, em que ele observou os usuários de crack, ele separou 25 usuários de crack desse Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes e acompanhou eles durante um ano e aí ele relatou que esses usuários de crack, quando eles começavam a utilizar a maconha, ele sentia uma forte diminuição da fissura e da vontade de consumir o crack. Então, em decorrência disso, ele publicou um paper falando, apontando a possibilidade de substituição do crack pelo uso da maconha. Esse trabalho foi feito há 15 anos atrás e até hoje a discussão desse tema na medicina é um trabalho. Então, dois pesquisadores, Louison e Ruiz, eles publicam um livro que é bastante importante nessa área de uso de substâncias e em um dos capítulos ele destaca a importância cultural do uso dessas substâncias. ele distingue as culturas em culturas molhadas e culturas secas. Para a gente entender um pouco, as culturas secas são aquelas que principalmente o Estado é regido pelo islamismo, principalmente o Oriente Médio e algumas partes da Ásia, em que ele aponta que quase 90% das pessoas não bebem nessas populações, nessas culturas em que já as culturas molhadas elas podem ser medidas em três, culturas em que a população ela bebe majoritariamente os destilados e aí são as culturas do leste europeu, principalmente a Rússia, que é a região dos Balca, em que eles usam a vodka e os destilados de alta concentração alcoólica de uma maneira grave e importante. Os maiores índices de abuso de substâncias, abuso de álcool e de programas em decorrência desse consumo de cirrose, câncer, hepatite, dependência química, está envolvido com esses povos. Outros povos da cultura molhada são os que bevem cerveja e aí estão as culturas germânicas, anglo-saxônicas, Estados Unidos, Alemanha, República Tcheca, Áustria e eles apresentam uma redução desses índices, porém ainda apresentam um bebê bastante relevante e problemas em decorrência desse consumo. Já a cultura molhada, que é um parâmetro que os pesquisadores apontam como uma possibilidade do beber de uma maneira controlada, são as culturas latinas envolvidas com o consumo de vinho. Então a Itália, a França, a Espanha, a Portugal, eles têm o consumo de vinho, porém que chega aos mesmos montantes, por exemplo, do consumo de cerveja e a graduação alcoólica dessas bebidas é aqui parada, é bem aproximada, né? Porque as bebidas, as cervejas que são consumidas em países como Alemanha, Estados Unidos, aqui do Itatia, elas têm um teor alcoólico mais elevado do que as consumidas aqui e se aproximam do vinho. Então, essas culturas, elas têm uma característica importante que é a transmissão da cultura do beber familiar. Então, é uma tradição que passa de pai para filho, né? Os filhos, eles começam a beber bastante cedo, até mais cedo que no Brasil, né? Com seis, oito anos de idade, o pai oferece um pedaço de pão de bebida em vinho. Então, essa cultura no hábito de beber, ela se transforma num fator protetor em relação aos efeitos danosos provocados pelo álcool. Então, a gente consegue perceber que não é a quantidade de álcool que se toma, e sim o rito, a forma do beber, a importância de se passar a cultura e transmitir a temperança em relação ao consumo, que não está relacionada ao tipo de droga, como a gente consegue perceber por esse exemplo, não está relacionada com a quantidade que se ingere, e sim a como que vai ser consumida essa substância. Aí, de acordo, então eu vou fazendo uma apresentação, né? Eu, além de ser neurocientista e trabalhar com dependência química, eu também faço parte do novo ambiente social, por isso que eu estou aqui apresentado pelo coletivo DAR e rede com esse livro. Então, eu vou fazendo a minha apresentação e vou colocando a minha forma de atuar nesse campo de relação às drogas, mas eu também vou incluindo os dados feitos pela pesquisa da Fundação Percel Agrão, a Fundação Rosa do Rio de Janeiro, uma pesquisa bastante grande, feita com uma abrangência nacional, uma amostra bastante relevante da população, que pega desde as microcidades até as megalópolis e que indivíduos de toda a estratificação econômica e social do país. Essa pesquisa, ela conta que 42% da população bebe. Então, 42% da população bebe. Dentre esses, mais de 56% praticam o que é chamado na literatura médico-científica de beber pesado, que é cinco vezes a cada episódio de beber. Então, cinco doses a cada episódio. Esse é um padrão de beber pesado na medicina. Mais de 56% dessa população utiliza o álcool dessa maneira que é considerada na medicina como um abuso, como uma prática inclusiva de consumo. 54% da população iniciou antes dos 18 anos de idade. Então, esse dado, ele aponta para a gente tanto um descontrole na regulamentação, como que o governo está observando e atuando nesse cuidado com a prática de beber e também com o seu cidadão que inicia o uso da bebida muito anteriormente ao que se deveria. E 68% bebe em cerveja, preferencialmente. Quando se perguntou na pesquisa relacionada ao bebida alcoólica, o que você lembra, as pessoas apontam cerveja. Esse também é um dado que chama a nossa atenção e nos traz uma reflexão em relação à propaganda do consumo de substâncias alcoólicas que, ao meu ver, é um ponto delicado e que deveria ser regulamentado de uma maneira maior atenção. Eu chego a destacar que o único ponto negativo, um único ponto positivo do projeto de lei do deputado Osmar Terra era uma regulamentação maior do uso de álcool, através de indicações no rótulo da bebida alcoólica, assim como no cigarro, dos malefícios provocados pelo álcool. E essa emenda foi retirada do projeto de lei, assim, que passou da Câmara dos Deputados para o Senado. Então, a gente vê como que funciona esse tipo de pressão política em relação ao consumo de cerveja, de álcool na sociedade brasileira. Outro dado relevante da pesquisa é que um quarto das pessoas entrevistadas, elas têm dependentes de álcool na família. Então, um de cada quatro famílias têm um dependente de álcool em casa. Essa dependência de álcool também, ela serve para nortear uma parte do debate que é a aceitação cultural do povo brasileiro e a permissividade em relação a esse padrão comportamental. Algumas drogas, se tem uma doença, se tem um acolhimento do usuário, enquanto outras têm uma inclinação nesse tipo de comportamento. Então, uma das frases do grupo focal que foi destacada é, nada muda, maconha não faz diferença, o problema maior é o crack. Foi um jovem da classe C de Recife que falou isso. Então, aqui a gente já começa sobre os problemas de perseguição em decorrência do uso de drogas, que fala que o problema maior é o crack. E aí eu entro numa questão que é a importância do saber e do discurso. Essa dualidade, esse duelo entre o saber científico e o saber tradicional, a cultura do povo. E isso é importante a gente destacar porque, através de um discurso de saúde, com embasamento na ciência biomédica, a classe médica, ela corrobora a inclusão dessas políticas de controle e de coerção ao uso. A medicina, ela permite a tutela do Estado, ao cidadão, ao escolher o certo tipo de substância ou não, através da alegação do vício. Então, a medicina, ela cria essa possibilidade de, olha, porque essa substância é viciante, então vamos controlar, vamos proibir. Visto que na própria medicina tem medicamentos que são utilizados na clínica que promovem um vício igual ou maior até as substâncias que são proscritas. A maconha, a cocaína e a papola, os derivados da papola e os opiões. Então, tem um paper na literatura bastante provocativo e controverso, em que ele cita três casos na literatura científica mundial de dependência a cenouras. Esse paper ele chama Carat Addiction e é uma provocação mesmo, porque ele programatiza essa questão da compulsividade. O que é o vício? É uma compulsividade a um certo tipo de comportamento. É exercer aquele comportamento e se sentir mal se você não realiza aquele tipo de comportamento. Então, tem pessoas que se sentem mal, né? Três relatos na literatura científica que se sentem mal se não comerem de cenouras. Isso é uma questão pra gente pensar um pouco se o problema é da substância em si, ou se é o uso, o mau uso que se faz delas, né? O quão que aquele indivíduo ele faz aquela relação de comportamento dele e a importância que ele dá àquele tipo de substância. Se for a gente se for pontuar aos riscos trazidos por comportamentos humanos, a gente pode pensar na reflexão dos esportes radicais, o quão de risco eles trazem para os indivíduos que praticam esportes radicais, o suicídio, né? No fim das contas, o Estado ele não coíbe o indivíduo que tenta suicídio e não consegue e é frustrado nessa tentativa. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai dar mais atenção. O indivíduo que tenta suicídio e consegue e tem um insucesso, ele consegue um ano depois e 50% dos indivíduos eles conseguem o suicídio um ano depois. Por isso que a medicina ela se atenta a esse tipo de deação. Acidentes automobilísticos é uma das tragédias que mais matam no Brasil, jovens principalmente. Tem um estudo que mostra que 50%, 90% a 100% dos jovens que morrem dos 15 aos 29 anos é em decorrência do acidente de cálculo. Obesos, né? Ninguém no Brasil ele pensa em empreender ou internar compulsoriamente pessoas obesas pelo mau uso que elas fazem dos alimentos. Então, pessoas que fazem dietas hipercalóricas repletas de gordura animal ou açúcar refinado ou sal em excesso que provoca hipertensão ou diabetes, eles não são penalizados pelo Estado em decorrência disso. Eles não pagam mais impostos ou eles não são presos, eles não vão ser internados em decorrência desse tipo de consumo. E embora eles aumentem o gasto em saúde, são os que mais gastam, os hipertensos, os infartados, os diabéticos, são os que mais oneram o sistema de saúde e nem por isso a gente cune desse tipo de comportamento deles. E aí, para quem mora em São Paulo, a gente pode refletir na qualidade do ar, da água, do estresse. Então, assim, tudo isso é nocivo à saúde humana. Então, se a gente for pensar na corrupção das drogas em decorrência dessa nocividade, o estresse também provoca um vício, uma dependência, uma necessidade de se repetir aquele comportamento. Então, para a gente pensar que esses fatores de degradação e autodestruição, eles são comuns e são inerentes da sociedade. Tem pesquisadores, como o professor Peter Cohen, que ele aponta que dependência e redução de danos não deveria existir. São fatores que acometem a sociedade em uma porcentagem em decorrência daquele comportamento e é inerente, é natural. Uma certa parcela da sociedade, ela sofre em decorrência disso e é como outras que sofrem em decorrência do acidente de carro, obesidade e etc. Então, há uma incongruência no discurso e no atendimento médico. Essas pessoas, além de elas já sofrerem em decorrência do uso das drogas e com problemas judiciais, por exemplo, elas sofrem ainda com problema no atendimento em saúde. Infelizmente, os médicos, eles criam uma pecúnia em relação ao usuário independente de drogas, sobretudo, ou morador de rua ou que é alcoolizado e chega embriagado, que é um atendimento que é carregado de estigma e preconceito. Os próprios atendentes e funcionários em saúde, eles criam essa distância, esse bloqueio que faz com que a transferência, que é a empatia, a criação de vínculo feita pelo profissional, a relação médico-paciente, ela se torna prejudicada em decorrência desse estigma. E isso é essencial para um sucesso, para uma efetividade no tratamento. Então, se você já tem um bloqueio inicial, a construção dessa relação médico-paciente fica prejudicada. Bom, as taxas de cura, nos melhores cenários... É a farmacoterapia. Tudo bem? Não, não. Não, não. Não, não. Vai ser. Faça um monte de... Beleza. Beleza? É... Então, assim, algum... O melhor tratamento é a farmacoterapia acompanhada da psicoterapia. Essa é a melhor taxa de sucesso. Ela é acompanhada de 35% de efetividade dos casos. Se a gente for pensar que o uso de drogas, ele tem essa taxa de sucesso dos dependentes químicos, que não são todos os que usam, né? Existe um viés. O médico, ele olha só o enfermo. Ele não olha toda a gama de população que faz uso de drogas, né? Só chega na mão dele aquela pequena porcentagem que vai abusar e que vai ter um problema em decorrente desse uso. É... As taxas de sucesso de remissão de uso dessas pessoas chegam do melhor tratamento clínico é 35%. Se a gente for pensar na internação compulsória que é citada no trabalho, né? Ele fala que a internação forçada é um dos excertos tirados do grupo focal, né? A internação forçada é correta. O drogado não pode mais decidir sobre a sua vida e se nem sabe mais o que é certo e o que é errado. Um jovem da classe C de São Paulo falou isso. Meu filho tem 14 anos, se droga desde os 9. Estou aguardando a decisão do juiz pra ver se consigo internar ele. Se ele matar um pai de família, eu quero ver o que vai ser feito. Um adulto da classe C de São Paulo. Quem pode ter acesso a um tratamento adequado e não precisa chegar à internação forçada? E quem não tem? Um jovem de Porto Alegre da classe C também. E, na verdade, a dependência é uma doença. Eu não sou contra a internação. Ele tem que ser tratado e, já que o governo libera, é o mínimo que ele tem a fazer. Um jovem da classe C de Porto Alegre. Eu queria trazer um dado que é alarmante, que é 96% dos tratamentos de internação forçada são efetivos. Então, um indivíduo que é dependente, ele tem a remissão completa e espontânea com 10%. Então, todo indivíduo que é dependente, 10% dessa população, ela para de usar drogas, abandona, simplesmente. O indivíduo que fuma cigarro, ele para de usar e é uma decisão própria de cura pessoal e ninguém não participa de nenhum tipo de tratamento. Se você interna compulsoriamente, esse número de 10% cai para 4%. Então, você piora o quadro e a possibilidade desse indivíduo parar de usar drogas. E muitos desses tratamentos de internação compulsória, eles são associados à religião, uma religião que muitas vezes não é a religião da pessoa que está sendo internada, mais a laborterapia, que é um regime de trabalho sem escravidão. O indivíduo, ele vai para essa comunidade terapêutica, ele acaba... ele é tirado daquele contexto que ele faz uso da droga regularmente e ele é colocado num contexto afastado da droga e, obviamente, ele vai ficar em abstinência. Infelizmente, 96% desses indivíduos, quando eles saem desse ciclo, eles recaem. Recaem porque eles não foram tratados de uma maneira prática e efetiva. Então, tem um perfil manicomial e de fiscalização, para não dizer de erradicação dessa população. Então, mais de uns receitos eles falaram. Quando o governo quer fazer alguma coisa que não funcione, ele faz, depende deles. Estas CAPs são clínicas que oferecem vários tratamentos gratuitos, mas são poucos e muita gente nem sabe que tem. Então, aqui a própria população aponta um mecanismo, um caminho que seria importante o governo seguir, que realmente são essas. Estruturação, capacitação dos profissionais e ampliação do número de CAPs para atender essas pessoas. não só dependentes de drogas, mas que tenham um problema psicosocial. Aí, uma outra fala, acho que tem que ter mais investimento. As clínicas do governo são muito fracas, não tem psicólogo, não tem médico especializado. Como querem que a pessoa volte para a sociedade, então é isso e reitera a fala anterior. Então, isso ele demanda uma caracterização de educação, educação da população, educação da sociedade, educação da classe médica que vai atender essas pessoas. Então, um excerto do Paulo Freire, que ele fala que toda prática educativa é libertadora. valorizando o exercício da vontade, da decisão, da resistência, da escolha, o papel das emoções, dos sentimentos, dos desejos, dos limites. A importância da consciência da história, o sentido ético, da presença humana no mundo, a compreensão da história como possibilidade, jamais como determinação, é substantivamente esperançosa e, por isso mesmo, provocadora da esperança. E aí, a partir da fala do Paulo Freire, eu entro na redução de danos. O PROAD, ele é um pioneiro na redução de danos também no estado de São Paulo. Ele foi um dos primeiros centros a fazer troca de serinas no centro da cidade para usuários de cocaína injetável na década de 80, final da década de 80, início da década de 90, e a redução de danos é uma prática que busca trabalhar com o indivíduo que faz uso da droga em loco, no local que ele está fazendo o consumo da droga. Ela prioriza a autonomia, o autocuidado e a auto-medicação. Eu sei que no debate sobre democracia, autonomia é difícil, visto que a gente é um ser social, o ser humano é um ser social, mas a autonomia do indivíduo em saber de si. E a auto-medicação também chama atenção porque muitos dos usuários de substâncias seristas, eles o fazem em decorrência da busca de uma auto-medicação. E aí a gente entra na questão de reflexão sobre a gestão dos corpos, a importância do Estado em fazer isso versus a liberdade de uso do próprio corpo. Inclusão, aí a gente pensa como é que vai ser inclusa essa população usuários de drogas em uma sociedade. Vai ser através da cultura, de uma mudança de mentalidade da população, de um entendimento de que o uso da droga sempre permeou a sociedade, e que o importante não é o uso em si, mas a maneira em que se faz esse uso, ou através do capitalismo. O capitalismo, ele consegue, ele tem essa faceda de abarcar todos os tipos de minorias. Ele espera principalmente o neoliberalismo, ele aguarda pacientemente, sem preconceito, sem moral, que essa questão ela seja aceita pela sociedade. E aí a partir disso você inclui no capitalismo, criando oportunidades para essas pessoas consumirem o que for. Então, a gente pode pensar nisso no mercado para mulheres, para crianças, para negros, para gays, que são minorias na nossa sociedade que acabam sendo abraçadas pelo capitalismo. Então, um outro discurso aqui citado é Uma coisa é fumar maconha e beber para relaxar. Dura quando a pessoa fica dependente, retrocede e acaba com sua vida. Aí vamos entrar numa questão das ilícitas. Um quinto, tem usuários de drogas ilícitas regular na família. Então, 20% das famílias brasileiras, elas têm uma pessoa que sofre em decorrência da proibição. Ela tem uma pessoa que se... Ele se envolviu alguém utilizando maconha na sua frente. 25% admitiu ter usado alguma droga ilícita. Então, um quarto da população brasileira já admitiu se colocar numa posição de legalidade perante o Estado. E aí um pouco dos problemas de percepção. 45% pontuam as características de dependência do tabaco. Então, essa população faz utilização de uma maneira, às vezes, que não sabe se o álcool ou o tabaco também são drogas como as ilícitas. 26% acreditam que o crack e a maconha são consumidas igualmente. Um outro problema de percepção da população. Mais de um quarto da população brasileira acredita que o crack é consumido tão igualmente quanto a maconha. E a gente sabe que a maconha é a droga ilícita mais consumida no mundo, não só no Brasil. 32% da população menciona o crack como o de maior consumo. Talvez elas nem se ativeram que o álcool também é uma droga. E a gente vê que a população 42% bebe. 40% acredita ser o crack a mais metal maior que o álcool. Tá agora em 25, né? Eu tenho mais muita coisa pra falar, mas eu vou tentar encerrar. Então, aí eu destaco o problema na regulação da propaganda. Eu acho que isso deve ser muito atentado, muito observado pelo governo. Eu cito o trabalho do professor David Nutt, da The Lancet, de 2010, em que ele avaliou o risco multianalítico das drogas. Ele colocou uma série de fatores pra avaliar o risco na sociedade, seja pros indivíduos, seja pra sociedade. E ele identificou o álcool como a pior droga, a de maior consumo e a que mais causa efeitos colaterais pra sociedade. Por isso, eu aponto pra uma regular alimentação, não proibição do álcool, porque a gente já viu com a lei seca americana o que aconteceu com a produção do álcool, né? Se aumentou o número de gangsters, aumentou o número de mortes. Foi o único relato médico do uso injetável de álcool. Então, assim, milhares de pessoas parou cegas ou morreram em decorrência do uso de álcool, como de produção clandestina e alambiques que se produzia metanol e não metanol. Então, as pessoas, elas tinham problemas em relação ao uso, em relação ao tipo de comércio que era praticado, né? As dominações de ponta entre gangsters, o maior problema da história americana, e que depois todo esse aparelho, essa máquina do Estado em coibir o álcool, repassou pras outras três drogas de consumos minoritários entre a população não branca dos Estados Unidos. Então, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu posso citar. Os motivos que levam ao abuso, né? As pessoas acreditam que a influência de terceiros, a falha de caráter em uma família desestruturada pela pesquisa, e que 75% das pessoas, elas se informam sobre drogas através da televisão. Então, isso também eu acho que é um problema que o governo, ele deve se pensar para esse novo, que eu espero que não seja esse nome também, o plano de enfrentamento ao integrado de enfrentamento ao crack e outras drogas. Talvez isso possa mudar, né? A gente possa refletir sobre esse nome, tirar um pouco dessa carga do crack e pensar, talvez seria melhor um plano integrado de enfrentamento ao abuso de álcool e as outras drogas, né? Seria um nome mais bonito e mais coerente com a nossa realidade. E também pensar na questão da prevenção e da educação das famílias através de planos desde a fase infantil, né? Tentando preservar o autocuidado dessas crianças até as educações superiores, né? O ensino médio e o ensino superior. Bom, eu acho que eu vou finalizar por aqui. Eu acredito que a mudança de mentalidade é o que a gente busca trazer no debate do movimento social. Eu acho que o que a gente pode ver pela pesquisa é que é um desentendimento severo, uma ruptura de pensamento do que é causa e consequência nessa questão das drogas. que maquia um pouco, né? Entorpece um pouco a realidade, o problema real, né? A questão real e as pessoas apontadas como maiores reticentes em relação à mudança política são mulheres de uma idade de classe popular. Então, eu acho que esse lixo da população deve ser trazendo um novo tipo de conhecimento para elas, porque o que chega geralmente é, ou é televisão, como a gente viu, 75% da população, ou são as igrejas não-petipostais que trazem uma intolerância, né? O radicalismo em relação ao tema e que eles, infelizmente, assim como o crime organizado, o PCC, eles conseguem se intetrar nas populações mais pobres, mais parentes, aonde o Estado, ele chega de uma maneira mais precária, mais deficitária. Então, tanto essas igrejas neopentecostais quanto o crime organizado, eles dialogam com essa população de uma maneira mais fácil, mais aberta. E aqui, eu queria só finalizar falando um pouco da proibição, né? A proibição é problemática para todo mundo, não só para os usuários de droga, né? 64% acreditam que o usuário deve receber tratamento médico, 22% acreditam que, além de tratamento médico, eles devem ser presos, e que as justificativas que eles colocam é que o Brasil não está preparado, que as lícitas, né? O álcool, o tabaco e medicamentos causam muito dano, e falta estrutura e a cultura do povo, né? Apontando para essa mudança de mentalidade. Eu destaco que o maior reflexo da proibição são 56 mil mortos em 2012, né? Esse dado é do mapa da violência, que eu acho que é um dado que é assinado pela presidenta Dilma, né? Ela tem conhecimento sobre isso. E isso, eu acho que é a provocação que eu deixo que é a política baseada em evidências, né? A gente tem a medicina baseada em evidências. Eu faço um apelo de que a política ela também seja baseada em evidências, e para produzir evidências precisam de mais estudos, como esse da Dilmação Percelabrano, né? De traçar o perfil. Tem o estudo do Francisco Inácio Bastos, da Fuertruz, em que ele também traz o perfil e estima o número de usuários de crack, 270 mil usuários de crack nas 26 capitais. Tem o estudo do mapa da violência, e tem um outro estudo que eu não estou encontrando aqui, que eu queria falar também, mas eu deixo você encontrar o que eu falo na hora do debate. Muito obrigado. ... ... de três intervenções para provocar o debate, tenho certeza que o Renato terá a possibilidade de voltar com mais dados, e posteriormente também podemos agregá-los na procura do portal da Fundação Percelabrano. Então, lembrando, quem gosta de acompanhar o debate e participar do debate, pode fazê-lo também, encaminhando o e-mail para tvteve arroba fpabrano.org.br. Agora vamos ouvir as palavras iniciais da Luciana. Bom dia a todas e todos, é um prazer estar aqui. Eu acho que esse é um dos temas que a gente precisaria ter mais debates hoje em dia. Eu acho que a gente debate pouco, esse é um momento de troca, um momento importante. E, agradecendo aqui a fala do Renato, eu vou partir a partir dessa fala dele. Eu acho que os dados da pesquisa refletem efetivamente uma reação emocional da população. Eu acho que drogas é um tema que envolve emoções, envolve questões mesmo familiares, pessoais, enfim. Está na hora de a gente tentar provocar um debate para sair um pouco dessa lógica emocional. E nesse sentido, falando aqui a partir do Renato, é a falta de informações e evidências concretas. A gente tem poucos dados ainda para que se possa ter uma discussão mais fundamental. Especificamente no tema que eu trabalho, há mais de dez anos, na questão da droga e prisão, a partir dessa reação emocional as pessoas tendem a ter uma leitura punitiva, uma leitura que vai indicar sempre a repressão e a punição com as formas mais adequadas de lidar com esse fenômeno. Mas, acima de tudo, essa estratégia punitiva é uma estratégia que exclui. E quando a gente pensa no tema droga, especialmente focando no usuário, é o contrário. A gente tinha que pensar numa estratégia, do ponto de vista racional, uma estratégia que incluísse. Porque, acima de tudo, a pessoa que abusa desse consumo, que também não são todos, é um pequeno percentual, elas são pessoas que precisam de cuidado, de atenção, de inclusão. Quando a gente, automaticamente, e a opinião pública, em geral, tende a ser punitiva, quando pensa na pena de prisão ou no tratamento forçado, a lógica é a mesma da exclusão. Então, eu vou trazer aqui alguns elementos para repensar, para poder provocar o debate sobre como nós estamos reagindo a esse fenômeno e por que, de fato, que só piora. Então, é uma questão interessante. Nós temos essa forma de lidar, essa ideia de punição, de proibição há mais de 100 anos, e os resultados vão no oposto que se espera a partir dessa visão. Então, a ideia de que o controle penal, a exclusão, tem condição de dar um resultado positivo, ela já é equivocada do princípio, porque ela destine de substâncias lícitas e ilícitas. E, como o Renato já falou, toda a evidência científica vai num outro sentido. Esse estudo dele antes, eu acho que é muito importante, divulga pouco e aprofunda pouco, que são estudos muito sérios apontando como umas substâncias, hoje, lícitas, causam muito mais danos com o álcool do que outros que são ilícitas. E, dentro dessa perspectiva, quando você tem essa política que trabalha drogas ilícitas de um lado, drogas ilícitas do outro, há equipos que vão surgir dessa falta de amar esse conhecimento mesmo das melhores estratégias para lidar com essa questão da dependência. Então, quando a gente pensa em prisão, em pena, isso vem muito forte na mídia também, a imprensa também fortalece essa visão, parte de um fundamento moral acima de tudo, mas também uma lógica sanitária e social. Ou seja, vamos prender ou punir ou proibir para conseguir proteger a saúde ou melhorar a vida das pessoas. E, no fato, quando você trabalha com essa lógica, você já está assumindo uma postura a priori, que presume que, por meio do controle de umas penas ou de uma internação forçada, e você vai conseguir fazer... ... 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 jovem está sendo encarcerada por envolvimento com drogas, seja mesmo por serem usuários, seja por fazer um uso comercial, fazer um comércio dessa substância. Então, aí entra também na linha dos achados da pesquisa, essa opinião pública emocional, buscando cada vez mais penas e alguns pontos até em relação ao álcool, aí defendem que para lidar com o álcool, o álcool também deveria ser proibido. Então, é uma visão moralista, emocional, que a gente tem que respeitar e entender, mas eu acho que a gente tem que trabalhar para mudar, para transformar. Então, essa ideia de que punir para ter saúde, que seria a melhor justificativa, ainda é um discurso bem construído da comunicação. Então, também não é uma questão fora do... O proibicionismo, ele é muito... Esse modelo de punição ainda é muito forte, porque ele constrói um discurso que, aparentemente, ele é comprado pelas pessoas como sendo um discurso formalmente válido, que vai trabalhar uma interferência estatal na vida do indivíduo, como sendo a melhor forma de lidar com o problema. E essa interferência estatal é interessante, que no dado vai dizer mesmo que o Estado deve decidir o que cada pessoa deve usar, e não uma reflexão a partir da própria comunidade, a partir da própria pessoa. Então, essa ideia da ameaça da droga, da questão social que decorre da própria proibição, que é vista conjuntamente com a própria política. Ou seja, os efeitos que, na verdade, são do modelo de proibição, eles são confundidos com os efeitos da própria droga. Então, a violência... E aí dizem, não, mas se descriminalizar, a violência vai aumentar. Enfim, eu acho que são estudos e são discussões que a gente tem que avançar para informar mesmo essa opinião pública. Eu acho que, acima de tudo, a opinião pública sobre drogas, ela é baseada na desinformação. Então, a questão da TV, e aí também pega um gancho do que o Renato falou, a questão da TV é muito importante. Essa informação na TV é muito pobre. As campanhas hoje que trabalham a ideia de prevenção aqui no Brasil, ainda são muito equivocadas, no meu entender. Dizer não à droga, como se um adolescente, essa comunicação fizesse sentido. Possivelmente, dizer para um adolescente, diga não às drogas, porque as drogas fazem mal, vai gerar o efeito diverso, porque eles vão, nesse momento de vida que eles vão estar trabalhando com essa questão da experimentação, eles vão fazer uso, vão gostar. E aí, como é que você vai lidar com esse adolescente que gostou? É aí a questão da sociedade, da informação, do contato, acima de tudo, do diálogo familiar, da importância das informações nas escolas. Enquanto que a prevenção baseada na ameaça, no simbolismo penal, na ideia de punição, ela não tem a mesma possibilidade de gerar efeitos de redução desse consumo e dessa ligação com a droga, que pode ser abusiva, em alguns casos, do que se nós pensarmos, efetivamente, numa política de prevenção que tem muito mais eficácia. Então, aí eu trago essa ideia também de epidemia, de escalada, que a gente percebe nas entrelinhas, assim, das falas, especialmente nos grupos focais. Então, a ideia de que há uma epidemia e que, na verdade, isso surge na década de 60, que a toxicomania, usava-se essa palavra, como uma doença contagiosa que se propaga rapidamente, junto com a teoria da escalada, que você começa com uma droga mais leve e você vai caminhando para uma droga mais pesada. Isso já foi absolutamente provado que não é verdade, por exemplo, você defender que uma droga leve quando há maconha vai levar a pessoa uma dependência de crack ou de heroína. Isso não tem menor evidência, pelo contrário, se comprova que isso não é verdade, mas as pessoas têm essa ideia e repetem na hora de discutir o tema das drogas. Então, tem um dado aqui que é interessante, uma teoria da escalada, que cabe a ler, analisa, e diz o seguinte, o número de usuários de maconha que passou a usar heroína não superaria 5%. Estatística esta, que por si só já desacredita está escalada, os outros 95%. E vai ter pessoas que, por exemplo, só vão usar canábis ou maconha e nunca vão usar outras substâncias. Mas, ao mesmo tempo, a opinião pública se baseia nessa ideia para uma defesa de uma posição cada vez mais dura. E, nesse sentido, traz para o sistema penal, que é o meu objeto de estudo, essa responsabilidade de ter que dar conta desse problema. Então, a própria falta de investimento em prevenção, em acesso à informação, e depois vou falar um pouquinho mais sobre a questão do acesso ao tratamento também, ela é deixada de lado e é colocado prioritariamente o penal como sendo a grande solução. E essa lógica também contamina a população de uma forma, eu digo contamina porque ela se espalha muito rapidamente, porque a mídia também reforça essa ideia, porque se gasta muito dinheiro com prisão, com políticas de segurança, dinheiro esse que, na minha avaliação, poderia ser muito melhor utilizado na prevenção, na informação e, eventualmente, no tratamento para aqueles que, assim, desejarem. Então, os estudos que a gente fez recentemente vão apontar isso. Como é muito mau gasto, no momento que a gente está discutindo orçamento, discutindo uma mudança nessa política, eu acho que, acima de tudo, as pessoas têm que ser informadas do custo dessa política de aprisionamento. Você tem um grande número de jovens que vão entrar no sistema carcerário, vão ficar anos presos, vão sair muito piores do que entrar, num verdadeiro PHD no crime, eles vão entrar com pequenos traficantes, vão sair totalmente inseridos num circuito criminoso com contatos que vão proporcionar, quando ele sai, que ele vá se dedicar àquela carreira criminosa, caso não seja feita nenhuma outra intervenção. Então, é, acima de tudo, destacar que essa política atual, além da violação da liberdade individual, que, particularmente, é um tema que o Supremo vai decidir, não se sabe se ainda esse ano, mas no sentido, em relação ao usuário, que o Estado não deveria intervir numa escolha individual em relação à questão do uso, mas também, em relação ao usuário, há muitos usuários que estão sendo aprisionados como traficantes. Foi na nossa pesquisa, em 2009, que a gente mapeou, ou seja, pessoas presas com pequenas quantidades de substâncias, sem envolvimento anterior com drogas, desarmadas, ou seja, não é nem uma questão que envolva aquele mercado ilícito. E, a partir daí, a gente vai para os outros custos da proibição, que é as nossas cadeias cada vez mais cheias, o crime de tráfico é o crime que mais encarce, cujo crescimento não é o que mais encarcera, na verdade, é importante que se diga. Os crimes patrimoniais, notadamente, o roubo ainda é o que mais encarcera, mas o número do crescimento estatístico da prisão por drogas, a previsão é que os dados de 2013 já apontem para cerca de 30% da população carcerária e que isso só aumente cada vez mais. Em breve, pode ser que estejamos, caso essa política não seja mudada, pode ser que nós estejamos já sendo ultrapassados, em relação, a um primeiro lugar dos crimes patrimoniais. E, nesse sentido, é a questão, para que, então, pensar uma política de drogas numa perspectiva punitiva, quais são os graus de eficácia dessa política? Eu acho que a população é mal informada, porque, acima de tudo, não se tem informações suficientes para esse público, quando vai ser chamado a opinar numa pesquisa como essa, do custo que é manter um preso, por exemplo, mensalmente numa carceragem. Dados ainda, eu tentei buscar dados mais recentes, não encontrei, mas dados de 2008, que a gente utilizou, numa pesquisa que está até depois disponível na internet, quem quiser ter acesso, dados, assim, muito subestimados, vão dizer que você, da CPI do sistema penitenciário de 2008, vão dizer de um custo muito superior ao custo que se tem, por exemplo, com um jovem numa escola, num ensino médio. Então, você comparar o custo por mês de um preso com o custo por mês de um jovem na escola. Já dá uma grande ideia, eu acho que a gente precisa trabalhar em comunicar melhor isso, porque, de fato, a prisão acaba virando remédio para todos os males. E, nesse sentido, quando você observa o próprio fenômeno do crack, hoje em dia, comparando com o histórico da política de drogas, você vai ver que, sempre em determinados momentos, você elege alguns bodes expiatórios que mobilizam e levam a uma generalização da política sobre drogas em determinados momentos de histórias. Isso já ocorreu em relação à maconha nos Estados Unidos, em relação ao ópio, tem vários estudos que vão apontar essa questão de determinadas populações que incomodam, que trazem algum tipo de problema, pelo menos para as classes que estão no controle da política, e se utiliza o direito penal e a repressão com o objetivo de controlar essas minorias. E a questão do crack, que também eu acho importante a gente destacar aqui, ela tem guiado toda uma decisão política em relação às drogas em geral, mas, na verdade, ela não tem nem esse alcance tão amplo e nem ela pode ser usada como padrão para pensar a política para outras drogas. Então, a ideia de epidemia, há aqui, claramente, eu selecionei uma parte da pesquisa que popularizou o adulto, a classe C de Porto Alegre, popularizou, globalizou esse crack agora, o termo correto do que está acontecendo, a epidemia desta droga. Você vai ouvir os especialistas em saúde pública que trabalham com epidemia, a palavra da epidemia foi banalizada para dar conta de um fenômeno que, na verdade, não é uma epidemia. Você vai perguntar para o Francisco Bastos, que fez a maior pesquisa sobre crack, agora recentemente lançada, ele vai dizer que não há uma epidemia do crack, porque você não tem dados que possam levar a essa palavra, mas essa palavra é emocional e ela fundamenta as políticas públicas. Eu também tenho a mesma crítica do Renato, sobre a questão de enfrentamento, combate e guerra. também é um tipo de estratégia que se trabalha em relação a como lidar com as políticas de droga. Você foca nessa ideia de combate, de guerra, quando, na verdade, você deveria trabalhar com uma outra perspectiva, de integração, de prevenção, de informação. Só que o crack também, por estar na mídia, ele contamina todo o discurso. Agora, acima de tudo, e os dados sobre o crack são alarmantes, porque visualmente vêm aquelas fotos dos locais, daquelas pessoas. São pessoas, acima de tudo, que estão precisando de um olhar, de um cuidado, de políticas de integração social, políticas de inclusão, mas que também são tratadas pelo viés da repressão. Então, e aí eu faço a mesma crítica, é possível vencer o crack? Eu acho isso totalmente equivocado. Primeiro que não é a substância que a gente está, nem a gente está batalhando ou está indo contra ninguém. São pessoas que, ao terem contato com aquela substância, isso vai gerar um comportamento, isso vai gerar uma maior exclusão social. No Rio de Janeiro, assim, do que a gente observa, acima de tudo, aquelas pessoas que têm esse consumo regular de crack, elas são excluídas pela própria comunidade onde elas vivem, comunidade de pessoas pobres, elas ficam nos viadutos, elas ficam nas fronteiras daquele local, onde nem aquela comunidade que já é uma comunidade carente deseja aquelas pessoas. Então, essa ideia de controle de minorias, de políticas de, lembrando, estratégias de higienismo mesmo, de excluir essas pessoas, de retirá-las à força, eu critico muito a política que no Rio de Janeiro vem sendo adotada em relação a essa população, porque não adianta você arrastar aquelas pessoas dali e levarem, e essas pessoas serem levadas para instituições, porque elas vão voltar. E se você não trabalhar a causa daquele problema, se você achar trabalhar só o que está sendo visível ali, que é o consumo de crack, você não vai conseguir resolver esse problema. Mas a população é mal informada em relação a isso. Então, a questão da epidemia, uma pesquisa, Napo, Sanches e Ribeiro, de 2012, ela diz que essa epidemia de crack foi exacerbada pela mídia, ela fez uma análise do nome epidemia, como saía nas notícias e como os pesquisadores mesmo estavam, não liam a epidemia, mas a imprensa lia epidemia. Então, o termo epidemia tem sido usado de maneira imprópria para representar a prevalência estatística do uso de crack, quando na verdade não tem. E quem são essas pessoas que usam crack? Vulneráveis, pretos ou pardos, jovens, médios de 30 anos, homem solteiro, o que demonstra certo afrouxamento de laços familiares, baixa claridade, poliusuário. Mais de 80% dos usuários de crack também fazem uso de álcool e tabaco e uso público da substância, pelo menos a pesquisa só pegou esse uso público. Então, a minha análise disso, são aquelas pessoas que só se tornam visíveis quando incomodam os demais das vias públicas, estão do crack associado a fatores, na verdade, vulnerabilidade social, ausência de moradia, serviços básicos, inserção social, menos desigual. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma lei 11.343, que na minha avaliação é uma lei muito boa, mas que também a estratégia de modificação dessa lei está sendo pensada a partir de uma lógica que foge até o espírito dessa mesma lei, que é a questão da base na prevenção, atenção, reinserção social, a redução de danos como estratégia a ser priorizada, a questão do tratamento, respeitando a autonomia, a lógica da saúde. Então, eu entendo que, acima de tudo, o que a gente precisa é tentar fugir dessa lógica punitiva, mas que a imprensa efetivamente norteia, pauta, a sensação que eu tenho é que todas as discussões sobre drogas estão pautadas, a mídia pauta a todos nós. Sempre quando vem uma fala diferente, a gente tem até dificuldade de ser compreendido, de ser ouvido. Mas, acima de tudo, a gente precisa discutir com jornalistas e com as pessoas essa nova plataforma, ou melhor, não seria nem nova, já tão antiga, de prevenção, de atenção social. Agora, também, acima de tudo, eu acho que uma percepção também correta da pesquisa é da dificuldade hoje de ter acesso a tratamento para aqueles que precisam. Isso também contamina o resto da discussão. Ou seja, nós temos nos CAPS um trabalho muito importante sendo feito, mas, ao mesmo tempo, eles ainda não são suficientes para dar conta da demanda. O que leva a se buscar algumas alternativas mais rápidas que também não vão dar conta daquele problema. Então, essa ideia de... e com isso estou concluindo. Quando eu faço a crítica dessa visão punitiva, uma visão punitiva não só em relação à pena de prisão, à busca do sistema penal como uma solução para o problema, como também na ótica do tratamento, você buscar internações e exclusão das pessoas como solução para o problema. Eu entendo que só a partir dos dados de realidade que a gente vai conseguir, efetivamente, ter políticas que sejam efetivas, ou seja, que funcionem. E, acima de tudo, se a gente não avaliar o que tem sido feito e o que falhou e o que deu certo, a gente nunca vai conseguir lidar com esse problema. A gente vai estar sempre enxugando o gelo, vai estar sempre traçando estratégias e a população mal informada vai comprar aquelas estratégias punitivas como sendo a grande solução. Então, nesse sentido também, a partir das perguntas, a gente pode discutir questões mais pontuais, mas, de maneira geral, esse panorama que eu queria trazer para vocês, de como a gente se contamina na mídia e discussões que não levam em consideração os dados da realidade, mas sim uma visão emocional e como o sistema penal, que é o que eu estudo, não só não dá conta dessa demanda, como só vai causar mais transtornos, vai piorar o quadro, enquanto ele é pensado numa perspectiva de solucioná-lo. Bom, era isso. Muito obrigado, Luciana. Obrigado também. Excelente o nosso debate. Agora, dando continuidade ao nosso companheiro, Paulo Teixeira. Por favor, Paulo. Bom, eu quero cumprimentar todas, todos, agradecer a presença, o convite para fazer parte desse debate, agradecer a Fundação Federico Ebert, Fundação Perseu Abramo, agradecer ao Joaquim Soriano, Jean Tibli e cumprimentar o Renato Filévia e a Luciana Boaté. Bom, eu acho que, partindo aqui do que o Renato e a Luciana disseram, que a política tem que ser feita na base de evidências, eu acho que é fundamental sistematizar essas evidências, torná-las evidentes para a sociedade brasileira. Eu creio que a sociedade brasileira não tem essa percepção dos danos que a política proibicionista gerou. Um primeiro estudo que foi feito, inclusive eu participei no Estímulo a esse estudo, e que foi feito pela Luciana e pela Ela Vieco, ela dá uma primeira evidência que a política de drogas encarcera jovens primários sem envolvimento com crime e sem emprego de violência. Essa é uma primeira evidência. E nós precisamos sistematizar as demais evidências. Por exemplo, essa evidência que o número de mortes em função do mercado é muito alto. Esse número que o Renato trouxe aqui. Que o custo do aprisionamento é mais alto do que o custo da educação. Que a escalada da prisão de jovens e de mulheres e de pessoas envolvidas nesse mercado é altíssimo. Então, acho que nós precisamos dar um segundo passo ao oferecer à sociedade brasileira uma sistematização dessas evidências. Ainda não há. Esses dados estão muito dispersos e não são de amplo conhecimento da sociedade brasileira. Talvez esse seja um trabalho a ser feito por pesquisadores e mostrar a relação do mercado de droga, da política proibicionista com os danos à sociedade brasileira. Porque a percepção que a sociedade tem é a percepção que a droga leva à violência. Essa é a percepção que eu acho que a pesquisa da Percel Abramo trouxe. E nós tínhamos que fazer um debate na sociedade, para isso sistematizar esse debate, que o que leva à violência não é a droga propriamente dita, mas o que leva à violência é o mercado de droga e a política proibicionista. Ela que acaba, digamos assim, dando o motor de uma política violenta. Na medida em que a gente encarcera jovens, esses jovens serão cooptados pelo crime e serão, depois, vinculados ao pagamento de dívidas e, portanto, ao engajamento num crime permanente para o pagamento de dívidas. E, assim, a política de encarceramento é uma política geradora de violência. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer isso. Tentar, assim, passar pela fala do Renato e da Luciana, a percepção que nós vamos dar um segundo passo sobre as evidências. O primeiro, eu creio, que foi dado naquele estudo feito pela Luciana e pela Aela Vieco. E nós precisamos produzir um segundo estudo mostrando todos os danos que são provocados pelo proibicionismo, pela falta barra o que tem de regulação e o quanto isso provoca de problemas para a sociedade brasileira. Então, acho que isso é um tema que, na minha opinião, a pesquisa demonstra o quão insuficientes estão sendo as nossas abordagens. E essa insuficiência está requerendo uma sistematização maior e um debate maior dos danos do proibicionismo, dos danos da falta de regulação desse mercado e dos danos que o mercado, dos danos que a regulação existente leva ao conduzir para o direito penal a solução. E também, a minha opinião, que o debate das drogas conduz ao tema do crack, que é resultante da regulação existente. O crack, ele é resultante de uma regulação de controle de todos os elementos químicos para o refino. E assim, a tentativa de regulação do tema da droga piorou. Então, é isso, a oferta de drogas. Quer dizer, a qualidade da oferta de drogas ou a má qualidade da oferta de drogas é fruto da regulação que se fez nessa área de químico. O que é uma boa regulação, digamos assim, se você chegar ao debate de como fazer uma regulação, que eu vou falar adiante, foi efetiva essa regulação, tanto que não tem oferta desses elementos químicos e que levou a um refino, entre aspas, da pasta de coca que resultou no crack. Então, eu acho que inicialmente, eu gostaria de colocar aqui nesse debate a necessidade de quem defende uma política alternativa ao proibicionismo, uma política alternativa à guerra às drogas, dar um passo adiante em sistematizar as evidências de quanto a política proibicionista e a política de guerra às drogas provoca danos e danos gravíssimos à nossa sociedade. Assim, eu queria enfrentar para esse debate, assim, quase que já subentendendo que aqui, nesse nível de debate, nós temos acordo em relação a esses danos, que temos acordo em relação à necessidade de uma política alternativa, a política de guerra às drogas, que temos acordo à necessidade de ter uma política alternativa ao proibicionismo. Eu quero aqui discutir alguns mitos e também defender alguns passos a serem dados doravante no tratamento desse tema. Primeiro, o mito é esse, é o mito que associa a droga com a violência. Primeiro, o grande consumo de drogas na sociedade brasileira é de maconha. E o sujeito sob efeito de maconha, ele está, ele praticamente está incapaz de qualquer gesto violento, já que o efeito, e o Renato pode dizer que qual é o efeito do uso de maconha. Enfim, ele é quase que, numa linguagem mais leiga, ele é quase que um calmante, não é isso? E assim, se nós discutirmos com a sociedade que o usuário de maconha, ele não tem qualquer tipo de atitude violenta sobre o uso da maconha. Assim, a violência não está no uso de droga. A violência está no mercado de droga. O mercado ilegal, que é um mercado capitalizado, que se arma, que usa meios de solução de conflito violentos, e que acaba contratando jovens para esse mercado. E esses que serão presos. Esses são aqueles descartáveis do mercado que serão presos, não os permanentes do mercado. Então, é primeiro estabelecer esse debate mais profundamente, que o que é violento não é o uso de drogas, mas o que é violento é o mercado de drogas. Um outro tema que eu acho importante, que é esse tema da chamada escalada, que a maconha é o início, a porta de entrada para o uso de drogas. E aí eu quero trazer duas reflexões. A primeira delas é, em relação ao que foi dito aqui fortemente pelo Renato e pela Luciana, que você tem uma baixa regulação do álcool na nossa sociedade. Há uma permissividade imensa, uma liberalidade em relação ao uso de álcool, e o Brasil tem uma regulação muito aquém dos países ocidentais, no sentido de impedir a transmissão, impedir a propaganda na televisão. Quer dizer, todos os países ocidentais já foram para uma regulação mais dura em relação à propaganda de álcool na televisão, que o Brasil ainda não foi. Por que saiu do projeto Osmar Terra esse tema? Porque, para mim, na minha opinião, por duas razões. A primeira razão é que você não pode querer fazer uma propaganda de álcool abrangente. Por exemplo, o que os hipócritas tosseram naquele debate é que como é que nós vamos fazer com o vinho brasileiro? Que não é o problema. O problema é a cerveja. Então, você tem que impedir e restringir a propaganda de cerveja na televisão. E a segunda razão é que o lobby da cerveja é muito forte. É isso? Então, os dois argumentos é que tiraram essa regulação do projeto Osmar Terra. Assim, o álcool é um grande problema na sociedade brasileira. Há uma baixa regulação e uma desobediência à regulação existente. Então, nós vamos fazer uma regulação mais forte, restringindo ainda mais a propaganda de álcool na televisão e a associação da propaganda de álcool com o esporte. Por exemplo, nessas novas estádios que estão sendo inaugurados no Brasil, e alguns deles têm como Name Right uma empresa de álcool. O Itaipava, se eu não me engano, é quem promove o estádio na Bahia. Ainda não sei de todos, mas esse eu sei. Então, nós vamos ir para uma regulação do álcool mais restritiva e que impedisse o anúncio de álcool na televisão e que impedisse a associação do álcool a eventos esportivos, como aconteceu com o cigarro. A regulação de cigarro é uma boa regulação no Brasil. Ainda voltando ao tema da escalada, os uruguaios dizem que o problema da associação da maconha com as outras drogas não está no uso, mas estaria no mercado, o que eles chamam de efeito gôndola. Isso é, a pessoa vai obter maconha e ali são oferecidas outras drogas. que ele chama do efeito gôndola. Eu mesmo esses dias fui comprar um produto numa farmácia, comprei seis produtos. Isso, enfim, a oferta é o que leva à mudança no padrão do uso de drogas. Um terceiro aspecto, e ainda sobre a escalada, mostrar como a regulação afetou e piorou o padrão de oferta de drogas. Quando você, para combater o refino da pasta básica da coca, você faz um cerco às substâncias químicas de refino, levou a um refino, entre aspas, absurdo, como foi feito com a pasta da droga que levou ao crack. Então, como o mercado vai conduzindo às drogas mais pesadas, e a própria regulação foi conduzindo a drogas mais pesadas. Assim, como é que esse tema tem que ser tratado? Para quem quer mudar a política e quem quer mudar a regulação. Na minha opinião, quando você discute drogas, você está discutindo um universo muito amplo, e neste universo amplo, o que se dá é a ênfase ao crack, a pior das drogas, não é isso? Qual foi a opção dos uruguaios? A opção dos uruguaios foi discutir a maconha, retirar a maconha desse debate e desse guarda-chuva chamado drogas, que, na minha opinião também, uma próxima pesquisa tinha que ser sobre maconha, não sobre drogas. Na nossa própria pesquisa da Fundação Perseu Abramo, e na pesquisa feita pela Julita Lenguber, ela foi feita no guarda-chuva drogas. Na minha opinião, nós tínhamos que fazer uma pesquisa discutindo só maconha. Qual foi a compreensão dos uruguaios? A compreensão dos uruguaios foi que 80% do consumo de drogas ilícitas se dá de maconha, e que o mercado de drogas ilícitas, se a maconha representa 80%, ao retirar a maconha do mercado ilegal, você esvazia economicamente o mercado ilegal. Foi essa a compreensão dos uruguaios. E assim, ao discutir a regulação, discutir a regulação apenas da maconha, e não de drogas. Eu me lembro, no debate que tive com o Osmar Terra, para tentar trazer, nós fizemos emendas ao projeto do Osmar Terra, tentando distinguir o usuário do traficante, e caracterizando o usuário como aquele que portasse qualquer dessas substâncias para o seu consumo pessoal por 10 dias. E o Osmar Terra encheu um saco de giz e mostrou assim o que seria para o usuário de crack aquela quantidade. Portanto, nós precisávamos discutir o tema da maconha como um tema inicial para esse debate. Destacar, diferenciar. Porque assim você consegue, de um lado, fazer a comparação dos efeitos à saúde, sem querer minimizar que eles existem, entre a maconha, o cigarro e o álcool. E assim você dá um tratamento em relação à maconha, como se ela estivesse na mesma categoria do cigarro e na mesma categoria do álcool. E claro, também não fazendo um discurso ingênuo, como se não tivesse qualquer efeito à saúde. Podendo ter algum efeito à saúde, como o álcool tem, como o cigarro tem, mas pensando numa regulação que retira a maconha do mercado ilegal e coloque apenas a maconha nesse momento como estratégia no mercado legal. E aí, eu acho importante discutir um outro tema, uma outra dualidade entre liberação e regulação. Na minha opinião, o que nós temos que discutir na sociedade brasileira é que a regulação do mercado de maconha está na mão do crime. O que nós precisamos é retirar a regulação do mercado de maconha da mão do crime e colocá-lo na mão do Estado. Porque o crime regula preço, qualidade, quantidade e oferta de outras drogas. E ao retirar e colocar nas mãos do Estado, você vai regular preço, quantidade, qualidade e somente esse mercado. E também discutir um outro tema com a população brasileira, que é o tema da liberação. Na minha opinião, você tem que colocar a liberação versus regulação. E a liberação, o cenário atual. O cenário que as pessoas temem, do indivíduo que vai usar droga o dia todo, que vai ficar zumbi, que vai usar droga pesada, não é um cenário futuro de uma regulação. É o cenário atual de uma, digamos, de uma liberação, de uma regulação pelo mercado ilegal. Então, essa dualidade nós temos que discutir com a sociedade brasileira. E aí eu quero discutir uma outra dualidade, entre legalização e regulação. Os uruguaios, eles estão trabalhando o termo regulação. O termo legalização, ele remete a uma indústria capitalista e um acesso aberto a todos. O que eu acho que a população, quando discute uma regulação, ela também pensa o seguinte, Será que nós vamos ter uma terceira indústria capitalista forte, poderosa para oferecer essa droga? Como é o do álcool e como é do cigarro? Será que nós queremos isso? Os uruguaios, eles decidiram por não deixar erigir uma indústria capitalista e fazer com que a produção da maconha tivesse nas mãos do Estado ou das pessoas, mas que não tivesse uma nova indústria capitalista por trás desse tema. Então, eu quero também dizer que, nesse enfrentamento, nós tínhamos que fazer a partir de uma compreensão de que, talvez, na sociedade brasileira fosse melhor enfrentar o debate a partir da ideia de regulação e não de legalização. Então, maconha, regulação, sem indústria capitalista. E aí eu quero discutir, para terminar, as estratégias. A primeira delas é do uso medicinal. Aí, no uso medicinal, eu trabalharia dois temas do uso medicinal. O uso medicinal, propriamente dito, de medicamentos à base de canabinoides, etc., que o Renato vai poder falar melhor, que a Anvisa nos deu um aperitivo, mas não ofereceu a refeição, que foi, na semana passada, ela prometeu a regulação e não deu. Me pareceu que preparou mal o tema, não tinha um entendimento do contexto como um todo, mostrou disposição política de enfrentamento, mas não fez. Mas é fundamental, no curto prazo, no curtíssimo prazo, regulamentar o acesso a medicamentos à base de canabins. E quando falo de uso medicinal, é permitir a pesquisa com o uso de quaisquer dessas substâncias substâncias para o usuário de droga. Isso é, para uma substituição do usuário de cocaína, da cocaína para a substituição do usuário de crack, enfim, você autorizar pesquisa, pesquisas aprovadas em comitês éticos, que depois você precisa da obtenção dessas substâncias, que, na minha opinião, podem ser obtidas, inclusive, de substâncias aprendidas, verificadas à sua qualidade. Então, o primeiro e primeiríssimo tema tem que ser do uso medicinal. O segundo tema, eu vou fazer falar uma fala polêmica aqui, que não tenho sido condenado por ela, que se tinha alguma coisa boa no projeto do Osmar Terra, era a questão da restrição da propaganda, como você falou. Na minha opinião, tem uma coisa boa agora, uma, que é a possibilidade de você não prender o usuário, ou não prender o, entre aspas, comerciante, se ele foi primário, naquelas circunstâncias de uma emenda que foi colocada na Câmara. Então, a depender do resultado final, talvez fosse o caso de manter nesse projeto. Se ele for um projeto a prosperar, se ele prosperar sem problemas, seria interessante manter esse dispositivo no projeto Osmar Terra. Outro dia eu falei isso numa solenidade e recebi reações já negativas na minha fala. Mas, essa alteração na lei de drogas, na minha opinião, é positiva. Que é o de permitir com que o usuário, já tem jurisprudência, etc., mas os juízes de primeiro grau não respeitam essas jurisprudências. Eu acho importante colocar na lei. O terceiro estágio, que é o estágio da descriminalização, uso recreativo e auto-plantio. Esse estágio, ele está no projeto de dois deputados, do Jean Wyllys e do Eurico Júnior, que está carecendo de uma comissão especial para regulamentar. Me parece que o Eurico me disse outro dia, que eu fui falar com o presidente da Câmara, e o presidente da Câmara disse, não é momento de criar esse grupo, etc. Eles estão pedindo que eu seja o relator, eu aceitarei ser o relator desse projeto de lei. Então, seria o terceiro estágio da regulação da maconha nesse projeto, que será fruto de uma reflexão das duas proposições, tanto do Jean Wyllys quanto do Eurico Júnior. Então, eu concluo tentando, assim, trabalhar um pouco como vejo os caminhos para o enfrentamento desse tema de drogas no nosso país. Excelente, então, três intervenções iniciais extremamente interessantes para o nosso debate. Temos hoje aqui no auditório da FPA, já algumas pessoas em nosso debate, que também conosco participaram para, muitas também participaram para a aprovação do questionário, o debate desse questionário aqui mencionado, da pesquisa da Fundação Pessoal Branco sobre o uso de drogas, que está disponível no nosso portal também, para quem quiser acompanhar. Então, eu vou pedir para passar o microfone manual, primeiro para a Raquel, que escreveu, e ser recomendante para os companheiros do país também. Está mudo aqui? Então, por favor, quem quiser acompanhar, a pesquisa mencionada aqui está no portal da Fundação Pessoal Branco, www.fabramo.org.br, pesquisa realizada e divulgada no primeiro semestre desse ano, sobre o uso de drogas. Aqui no auditório da Fundação Pessoal Branco, contamos com vários companheiros e companheiras que participaram conosco desse projeto e hoje debatemos aqui o tema drogas no ciclo de debate e democracia. Quem quiser encaminhar a pergunta para o debate, está aqui o e-mail, tvteve.fabramo.org.br. Eu solicito ao pessoal que for utilizar a palavra aqui no auditório, uma certa brevidade e concisão para podermos dar dinâmica até o encerramento do debate. A primeira, portanto, a Raquel. Eu queria parabenizar os três porque foi realmente muito rico e muito interessante e eu queria me apresentar rapidinho. Eu sou psicóloga e pesquisadora e eu fiz, faz muitos anos atrás, uma pesquisa para, como é que chama mesmo? Uma indústria de bebida, de cerveja, a respeito dos hábitos, não eram devem, é skin carol, hábitos de consumo de cerveja almoçada e percorreu o estado de São Paulo. A nossa cerveja tem menor teor alcoólico e, por isso, ela é mais sujeita à sociabilidade do que à bebida mais isolada, mais sozinha. Teoricamente, as pessoas começam com a melhor marca, depois vão decaindo até que, no fim da mesa, faz uma vaquinha e vê quantas cervejas mais cabem dentro daquela vaquinha. A ideia é prolongar o máximo possível a sociabilidade e é exatamente o aspecto que a propaganda pega, a questão da sociabilidade e do sucesso junto ao sexo oposto. A minha pergunta é, esse tipo de beber, esse jeito de beber, com teor alcoólico menor, mas por mais tempo, tem gerado mais problemas relacionados ao alcoolismo do que nos países onde a bebida alcoólica e a cerveja é mais forte ou não? Uma primeira pergunta. Segunda, no comecinho dos anos 80, eu fiz outra pesquisa para a Sousa Cruz, que estava interessada em saber se os usuários de maconha comprariam um cigarro já fabricado e como é que eles receberiam uma Sousa Cruz produzindo. Ou seja, o sistema está de olho e está de olho mesmo. E, finalmente, a terceira coisa em termos de pesquisa, eu tinha sugerido que nessa pesquisa que a Fundação fez, mas, enfim, acabou não sendo incorporado, que tivesse o que a pesquisa de mercado faz, que é uma espécie de painel, depois da qual, dar uma sequência com os participantes da qualitativa e submetê-los a uma série de informações a respeito do Uruguai, a respeito de Portugal, a respeito dos projetos de lei, a respeito da ERA, para ir vendo quanto e como, e quais são os argumentos que fazem com que se mude mais a sua opinião, que, inicialmente, é, obviamente, emocional, mas, contrastar isso com dados. Talvez isso possa ser retomado mais adiante, se tiver uma pesquisa sobre maconha especificamente. E, muito rapidamente, quem penalizar regular sobre peso, eu não sei se a gente teria que penalizar o gordo ou se a indústria de alimento que produz alimentos altamente calóricos e pouco nutritivos. regularização, álcool, a lana, você sabe, né, careca de saber, o álcool se aproveita da brecha de que bebida alcoólica é a partir de 6% aqui no Brasil, em termos de regulação, e, portanto, anuncia durante o dia, porque tem só 3%. E o Instituto Alana e outros estão tentando batalhar, mas a moçada não deve, é absolutamente forte, não consegue fazê-lo. Eu acho que seria importante a gente levantar não só a influência crescente do mercado de drogas, em termos de criminalidade, segmentos que pegam, mas por sua substituição do Estado, onde o Estado faz falta. A população defende, porque, afinal de contas, ninguém passa fome onde o PCC chega, e as mulheres estão apanhando menos, porque eles não querem a presença da polícia, porque a lei Maria da Penha garante que a polícia vai lá. Então, nós temos uma simpatia crescente, o que faz com que a regulação disso seja cada vez mais urgente. E, quando se fala de regulação, eu acho que a publicidade é uma coisa super importante, e não é à toa que a mídia não dá visibilidade aos dados e informações, porque falta, na verdade, uma regulação da mídia como um todo, no sentido de contemplar tudo que é necessário, que a população saiba, a pluralidade, a diversidade de opinião, para fazer a sua própria opinião. E essa é uma batalha que ainda está devagar, que a gente precisava avançar mais. Muito bem, Raquel. Muito bem, muito bem. Mais alguém aqui? Luciana, por favor. Bom dia, meu nome é Luciana Mandelli, sou diretora aqui da Fundação Percel Abramo. Eu estou acompanhando esse nosso trabalho aqui na periferia, que é coordenado pelo Joaquim, e estou acompanhando também um pouco do debate sobre a reforma política. E a gente teve uma atividade com a juventude do PT de São Paulo, tem uns 30 dias aí, um camping digital, e esse foi um dos temas. Os jovens estavam começando a associar o debate sobre a questão da drogadição, legalização das drogas, a questão da reforma política. Eu achei bastante interessante. e uma das questões levantadas foi a história da possibilidade de liberar novamente a sibutramina e a comercialização da sibutramina no Brasil. E aí eu queria, na verdade, ouvir um pouco de vocês, porque eu acho que a Raquel falou sobre essa construção da informação, e acho que a Luciana também entrou muito nesse tema. Como é que a gente pode trabalhar com essa história de diminuir... Como você usou o termo? Que não é o docentimento, não é? Como é que a gente faz para diminuir isso? Qual é a retórica? Porque eu acho que há uma disposição muito grande de se fazer esse debate, de se aprofundar essas questões, mas nós não encontramos qual é o filão de construção. Até porque a gente esbarra exatamente na falta de informação, esbarra nos lobbies. Obviamente, essa história dos estádios, que você estava dizendo aqui, a Arena Fonte Nova Itaipava, lá na Bahia, ganhou esse nome. Mas, no resto do Brasil, se entrar nos estádios, a propaganda é a primeira coisa que você vê é uma placa imensa da Itaipava na porta dos estádios. Mané Garrincha tem isso, por exemplo. Então, sim, e outros. Então, acho que esse enfrentamento aos lobbies também é uma coisa que a gente precisa aprofundar. E, só para terminar, acho que não só o mercado está absorvendo essa história de começar a pensar como produzir. Hoje de manhã, o Bom Dia Brasil deu uma notícia sobre um jovem, uma dessas crianças que dependiam do CBD para fazer o tratamento e tal. E aí, a Anvisa liberou, mas a Justiça não permitiu a compra. Enfim, o garoto voou a óbito. E aí, pela primeira vez, eu vi a Rede Globo, um assunto entrevistante assim, a Rede Globo dar essa notícia como uma forma pesarosa. Olha, é preciso que se libere no Brasil os estudos e tal. Eu parei, fiquei olhando, falei, olha que novidade. A Rede Globo querendo se meter nesse assunto de forma positiva. Mas, quando faz esse debate, não associa necessariamente a legalização, enfim, o consumo livre. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essas questões também. Posso fazer um comentário? Claro. Super rápido. Bom, meu nome é Alessandra, sou antropóloga, trabalho na Rede Pense Livre, conheço praticamente todos aqui da sala. Está funcionando isso daqui? Está. Está pegando? Está. Não, tudo bem. Eu peguei o bonde no meio do caminho, mas eu queria falar um pouquinho de algumas percepções que eu tenho escutado pelas minhas andanças. E eu acho que tem um ponto fundamental ainda no debate que a gente não conseguiu ainda construir uma retórica adequada. Eu concordo que eu acho que a gente precisa sistematizar algumas evidências, sim, mas eu acho que, talvez, só por si só as evidências não são suficientes para a gente mudar algumas percepções que são muito encravadas ainda, enraizadas na sociedade brasileira. E eu fiquei muito surpresa por algumas andanças que eu tive em alguns debates em comunidades, periferia do Rio de Janeiro, principalmente. Uma delas foi na comunidade Jacarezinho, onde tem uma das maiores cenas de uso de crack. E a outra foi em Madureira, que é um subúrbio do Rio de Janeiro. E a gente tentando um pouco fazer essa desconstrução do que é legal, o que é uma droga legal, porque essa divisão é totalmente arbitrária, ela tem a ver com uma construção social, política e cultural, que definiu a maconha, que é uma droga que tem menor potencial de risco ofensivo, e ela, mesmo assim, é considerada ilegal. E, em determinado momento, a gente começou a debater sobre regulação, que é um tema completamente alheio a essa população. Eles não têm menor ideia do que seja. e eu enfrentei uma resistência muito forte, muito forte, principalmente da galera jovem, que, na verdade, diz que a questão da maconha, da regulação da maconha, é uma questão de classe média, de playboy. Que, na verdade, isso não quer dizer a vida deles, eles não têm nada a ver com isso, que isso, na verdade, não está relacionado à situação de vida deles, à violência e ao tráfico. Que, para eles, isso não tem menor apelo. E que, na verdade, há outro ponto que a gente tem, e há um grande desafio no debate, que realmente a gente precisa trabalhar muito nesse sentido, é, existe uma descrença total da capacidade do Estado, num ambiente de regulação, assumir essa responsabilidade. Porque, uma vez, o Estado não consegue minimamente estar presente nessas comunidades, por exemplo, não tem CAPS-AD, não tem os serviços de cuidado e atenção à saúde, tem as comunidades terapêuticas, que eles são totalmente favoráveis a esses serviços religiosos, porque a lógica é, ah, mas pelo menos tem alguém aqui trabalhando. Então, na verdade, a crença absoluta do Estado em assumir essa responsabilidade, eu acho que é um dos principais obstáculos que a gente tem, inclusive, para convencer a sociedade brasileira a encaminhar em um ambiente de regulação. Então, assim, eu acho que a gente deveria pensar um pouco mais nessa estratégia, nessa construção de retórica, porque ela deve ser múltipla para contemplar toda a heterogeneidade da sociedade brasileira. e existem outros movimentos que ainda não se ligaram e que não associam a política de droga e toda essa estratégia proibicionista às consequências, por exemplo, da questão racial, o genocídio da população negra e pobre de periferia, eles estão completamente alheios a esse debate, eles acham que isso não está relacionado e existe um completo tabu e uma aversão para que seja debatido esse tema. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês e a gente pensar conjuntamente como caminhar no sentido de desconstruir essas premissas que estão muito enraizadas e eu acho que é o principal ponto que a gente vai ter dificuldade. O Estado brasileiro não tem a menor capacidade de controlar nada, quiçá, as drogas. Enfim, era isso que eu queria falar. Obrigado, Alessandra. Nós temos quatro questões aqui das pessoas que estão nos acompanhando. Vou fazê-las e depois passo para vocês nessa primeira rodada, está bem? Então, tem ainda a Cláudia Martins aqui de Presidente Prudente, São Paulo. Quais são as perspectivas de avança do tema no Congresso? Veremos no médio prazo uma situação no Brasil semelhante à do Uruguai? O Carlos Neiva de Belo Horizonte pergunta é possível trabalhar a prevenção nas escolas de modo a fugir da lógica do diga não? a Gisele Sturman de Joinville, Santa Catarina. As percepções sobre o crack contaminam o debate sobre drogas. É possível, na opinião pública brasileira, separar o crack das demais drogas para um debate mais aprofundado? E o Gabriel, aqui de São Paulo. O direito penal alternativo, com penas mais brandas, com trabalhos comunitários para os usuários flagrados com drogas, não aliviaria nosso sistema carcerário? Então, de volta para vocês, da mesma forma, Renato. Ok, Renato? Não preciso do microfone ou aqui, pera? Bom, então, vou passar rapidamente aqui. Então, quanto à questão dessa questão colocada pela Raquel, da diferença da quantidade de bebida ingerida e a própria questão da Souza Cruz e a dependência. Bom, isso, na questão do beber, é o que eu meio que expus no começo, falando do padrão de cultura. Então, o padrão de cultura do brasileiro é esse, que foi formado através da propaganda. Então, não é um hábito que é passado de pai para filho, é uma inversão de valores enquanto a isso. E a própria produção da cerveja nacional, ela é péssima, não existe cevada na cerveja, não existe malte, são cereais não maltados que está escrito, que chega a 60% de milho e arroz com a constituição dos fermentados, que faz essa cerveja de baixíssima qualidade. Então, você vê que é um mercado impositivo mesmo, um foco no mercado e não no consumo, não no padrão, no prazer em se beber a cerveja. E a Souza Cruz também, no interesse de embalar, fazer os maços de cigarro com maconha, eu acho que ela permite a gente discutir o modelo de regulamentação, que modelo de regulamentação queremos para as drogas. Então, eu acho que da mesma forma que a gente se preocupa com a regulamentação, por exemplo, dos antibióticos ou dos bens diazepínicos ou dos antidepressivos prescritos pelos médicos, a gente tem que também pensar nessas outras substâncias, que possivelmente tem um benefício terapêutico. Então, até a fala do Paulo, que ele coloca como uso medicinal, como um fator urgente para a regulamentação, inclusive não só da maconha, e aí eu entro na questão desse imbróglio que a Anvisa acabou se metendo em tentar regulamentar um canabinoide e aí eles foram perceber que um canabinoide não era o suficiente. Os medicamentos hoje oferecidos no mercado, que às vezes nem são medicamentos, em outros países são considerados suplementos alimentares e eles estão querendo regulamentar como um medicamento no país. Tem traços de outros canabinoides, então eles perceberam que só o CBD não basta para regulamentar e aí ele entra na questão dos canabinoides, outros canabinoides compostos na maconha, como por exemplo o Dota 9 THC, que é uma molécula proscrita no acordo mundial, nas convenções que proíbem as drogas de 61, de 71 e de 88. Então, isso daí faz com que para você regulamentar a maconha, você tem que tirar ela da lista e você tem que deixar de proibir a maconha e isso é denunciar os tratados internacionais de drogas. Então, a Anvisa se colocou numa questão bastante complicada que eu não sei como eles vão sair disso, se vão regulamentar o CBD e permitir os outros canabinoides, sendo que já é uma incongruência a Anvisa permitir a importação de hidronabinol, que é uma molécula idêntica ao Dota 9 THC produzido pela planta. Então, se pode desde os anos 2000 se importar essa molécula e aí por conta do Dota 9 THC você proíbe a maconha que tem outros tantos canabinoides mais de 60 canabinoides que tem uma potencialidade terapêutica assim como o Dota 9. Entende? Então, é bastante incongruente esse discurso, eles continuam errando porque na audiência o de seu Bardano ele apontou que o canabidiol ele não é um isômero do Dota 9 THC e realmente ele é um isômero do Dota 9 THC então assim eles estão despreparados a equipe técnica da Anvisa ela precisa de uma atenção dos pesquisadores que trabalham com essas moléculas para eles serem melhores assessorados então assim falta falta muito e o que o Paulo comentou sobre utilização de folha de coca mascada por exemplo ou MDMA ou LSD que são sabidamente terapêuticos são ainda proscritos então a discussão ela não termina só no canabinoide entende e a regulamentação para além do uso medicinal eu acredito que deve existir uma regulamentação para qualquer tipo de uso porque não vai embora os 80% dos usuários de substâncias proscritas utilizam maconha o que os dados da própria pesquisa da Persella Abramo mostram que a proibição falhou na tentativa de se proteger o bem jurídico que a Luciana pode falar muito melhor que é a saúde pública ela no caso da proibição ela é a maior afetada tem um relato do mapa da violência que mostra que 56 mil pessoas morreram e 70% dessas elas estavam envolvidas em crimes em decorrência do tráfico de drogas ou associadas a esse tipo de crime esse mapa da violência e aí eu me permito discordar do deputado que fala que faltam estudos mas eu acredito que esse estudo da Fundação Persella Abramo o próprio mapa da violência que é um estudo rotineiro do governo o perfil da Fiocruz o estudo feito pela Faculdade de Saúde Pública professor Rubens Adorno que mostra que a Caracolândia é uma grande feira que ela fortalece a figura do traficante de que ele é como se fosse um usuário é difícil essa distinção do uso da droga do tráfico da droga e isso é uma crítica inclusive que eu faço ao editorial da pesquisa que vocês colocam que o traficante ele é um fator que acaba deixando o usuário como uma situação de vulnerabilidade e assim o usuário dependente de tráfico eu acho que é meio contrário isso às vezes o dependente do tráfico é o traficante é ele que precisa fazer aquela prática de venda de droga para se manter então assim e essa é a grande maioria dos usuários que são dos traficantes desculpa que são punidos hoje em dia eu faço até uma analogia de que se a cerveja hoje no Brasil fosse proibida quem a polícia ia combater é o garçom não é nem o dono do botequim nem o dono da Ambev é o garçom a polícia ia lá atrás do garçom então que não é o dono da bebida que não é o dono de todo o capital financeiro então essa analogia é importante para a gente entender o quão é frágil essa sustentação da proibição e a propaganda a propaganda para tudo inclusive propagandas voltadas para o público infantil que é um desastre vender doces e vender brinquedos e fazer essa população ser um forte ponto na indústria de consumo então eu acho que isso só endossa a nossa importância da legalização da produção distribuição e consumo de todas as substâncias para qualquer finalidade e assim sendo de uma maneira mais diversificada possível eu acho que se o indivíduo conseguir produzir a sua substância em casa seja para uso medicinal ou recreativo você já minimiza esse lucro vultuoso que a Sousa Cruz busca em tentar fazer com que por pressão por lobby no Senado ou na Câmara que só passe o cigarro vendido pela Sousa Cruz e não a plantação ou cultivo pessoal e aí para finalizar eu tenho aqui as perguntas o avanço do tema no Congresso eu sou sei lá bastante pessimista quanto a isso eu acho que a mudança tem que ser uma mudança de mentalidade da população é só isso que vai fazer a pressão e a mudança por conta em decorrência da perda de votos eu acredito que a mudança da mentalidade da população seja o essencial a gente se focar e aí vem a segunda pergunta que é a prevenção nas escolas a prevenção nas escolas ela pode ser feita de uma maneira que não seja só pelo ALARD só pelo PROARD e aí entra o que a Alessandra colocou que é a importância da legalização para as populações mais prejudicadas isso daí para eles não faz um pouco de sentido porque justamente isso o Estado ele não entra quem regula a violência e o próprio convívio daquela sociedade é um crime organizado é uma relação de difícil entendimento bastante complexo entre o PCC a polícia as igrejas evangélicas os líderes comunitários e o funcionamento dessa população dessa sociedade como um todo e isso o que um rapaz do movimento negro ele me apontou e que é bastante importante é que se fala ah mas o que que vamos fazer então com essas pessoas que são trabalhadoras do tráfico e que vão ficar desprovidas de desempregadas e não vão ter de onde retirar dinheiro ele fala que 99,9% das pessoas que moram em favela acordam 4 horas da manhã e pegam um ônibus para ir trabalhar elas não são traficantes de drogas então assim é claro que a população que usa que consome drogas também está presente nas favelas eu acredito que essa regulamentação ela vai fazer mesmo que seja um contrabando vai tirar a violência associada a questão da venda de drogas então para finalizar eu quero comentar sobre o crack como separar o crack para o debate então eu acredito que assim as drogas elas são reconhecido termômetro dos comportamentos sociais então se usa mais drogas onde se tem maior vulnerabilidade embora a gente pode discutir o termo vulnerabilidade que é utilizado na medicina no direito de maneira diferente mas assim quanto mais se consome drogas é porque aquela situação de vulnerabilidade expôs as pessoas a um consumo nocivo o Bruce Alexander é um psicólogo ele fez um teste chamado Hot Park em que ele aponta que os animais que foram colocados numa situação sem um enriquecimento ambiental eles consumiam mais heroína os animais que foram colocados num ambiente em que eles interagiam socialmente em que eles tinham outras atividades a não ser usar droga eles deixavam a droga não tinham essa preferência de usar droga então mostra que os indivíduos com maior opção de afazeres e de comportamentos eles optam em não utilizar a substância o professor Carl Hart da Universidade de Columbia em Nova York ele inclusive o prefeito declarou essa semana que está lendo o livro dele eu acho isso muito positivo mostra no seu estudo o poder de escolha do cidadão que é usuário de crack ele aponta que 80 a 90% dos pacientes que quando era oferecido crack ou uma outra recompensa se a dose de crack ela fosse baixa eles preferiam a recompensa que era um valor pequeno monetário de 5 dólares uma coisa assim ou vouchers em troca de compras em lojas de departamento então assim você vê o poder de decisão dessas pessoas que você já tira esse mito esse paradigma que foi imbuído na cabeça da sociedade de que eles são zumbis que isso é um total de serviço para o entendimento da questão da complexidade da questão veicular a epidemia também como foi falado não ajuda no debate se a gente tem uma epidemia no país é do abuso de álcool em mim do problema do crack esse sim é o verdadeiro problema de saúde pública e aí eu queria também destacar aqui a questão do sistema prisional que foi comentado que se falou do direito penal alternativo também a pergunta do Gabriel e como é que fazer como é que vai fazer com essas pessoas que saem da escola do crime mas muitas delas inclusive da comentada pelo professor Rubens Adorno nessa pesquisa dele em que ele mostra que a Cracolândia é uma grande feira é que a maioria das pessoas que são conviventes da Cracolândia eles são egressos do sistema prisional então eles não são recuperados pelo Estado nas prisões longe disso e aí eles saindo sem um aporte familiar sem uma estrutura sem conseguir trabalho eles acabam indo para a Cracolândia onde são bem atendidos e bem recebidos e lá eles conseguem formar vínculo essa questão que eu havia comentado dos usuários de álcool por exemplo eles serem abarcados e recebidos pelas suas famílias isso não ocorre com o uso de Crac então o que a Luciana comentou em Manguinhos em Jacarezinho onde as pessoas são excluídas a própria comunidade então isso vira um ciclo vicioso a mídia ela faz essa caveira do usuário de Crac e isso faz com que eles são incomodados nos seus bairros por ser usuário de Crac e eles acabam encontrando nessas regiões mais periféricas ainda de maior vulnerabilidade uma afeição e um acolhimento em relação a isso então para a falha da proibição eu coloco mais alguns fatores então a morte em decorrência do tráfico eu acho que é o maior fator de incongruência porque você se proíbe as drogas por conta do dano e você acaba gerando mais danos do que o próprio proibição tem o relatório da ONU que ela faz anualmente o World Drug Report ele aponta que a maior incidência de encarceramento no país deve-se ao uso e tráfico de entorpecente e o consumo de drogas aumentou em 2013 no país então a gente vê que o proibicionismo não serve nem para aquilo que ele se propõe que é diminuir o consumo o mapa da violência ele mostra que de 2012 a 2011 aumentou em 156% mortes da população preta e parda enquanto as pessoas brancas no mesmo período diminuiu a morte em 40% então a gente vê que ela é localizada a um tipo a um setor da sociedade como a Luciana também mostrou no trabalho dela então essas questões a dependência verso o estigma e o mau atendimento uma própria pesquisa da Fundação Percel Brama ela aponta que as pessoas mais odiadas da sociedade são ateus precedidos de usuários de drogas então assim a gente vê que é um estigma bastante forte nessa questão de uso de droga e se o cara é ateu e usuário gay e negro então ferrou então assim o que mostra o que faz a propaganda desse estigma e aí eu acho que não gera interesse na população carente justamente porque tem uma necessidade de não só das drogas a gente vê que a questão de saúde a questão de justiça das drogas ela é muito pequena o problema das drogas ele é multidisciplinar ele é um sistema muito complexo se falta segurança noção de cidadania saneamento básico alimentação transporte lazer habitação tudo isso o problema das drogas ele fica mínimo e aí legalizar maconha não vai fazer com que o cara tenha serviço de saneamento básico de esgoto na casa dele entendeu então assim acho que as questões elas são prévias à discussão das drogas as drogas elas são apenas um mote uma desculpa do governo em encarcerar prender essa população e negar acessos a serviço que são privados preconizados pela constituição então eu acho que o meu apelo é realmente que caso a Dilma seja eleita reeleita eu penso que ela ela precisa tocar no assunto da mudança da reforma política descentralizar fazer uma democracia participativa realmente uma ação direta e descentralizada eu acredito que isso tem muito a contribuir no debate da questão das drogas e eu termino falando a respeito uma outra fala do Paulo do Paulo Freire que ele fala que a miséria social com a vontade enfraquecida a resistência frágil a identidade posta em dúvida a autoestima esfarrapada não se pode lutar dessa forma não se luta contra a exploração das classes dominantes como não se luta contra o poder do álcool do fumo ou da maconha como não se pode lutar por falta de coragem vontade e rebeldia se não se tem amanhã se não se tem esperança falta amanhã aos esfarrapados do mundo como falta amanhã aos subjugados pelas drogas muito obrigado obrigado mesmo Renato agora Luciano por favor seus comentários nossa já falou tanta coisa que eu vou só complementar o que ele não falou estou de acordo com o que foi dito por ele mas assim eu destaquei alguns pontos para responder em primeiro lugar a questão que você colocou da pesquisa eu acho super importante fazer esse segundo momento da pesquisa colocar argumentos porque até para a gente perceber isso Paulo que você falou da questão será que eu acesso a informação será que essa informação está disponível será que como as pessoas interpretam essa informação eu acho que são questões que a gente precisa trabalhar e na pesquisa junto com a Julita que a gente fez foi muito interessante porque a gente fez essa segunda parte e aí eu que apostava em argumentos fortíssimos assim mas teve um que eu apostei que deu certo mas os outros não essa questão do custo a gente colocou você sabe quanto custa um peso e quantas pessoas estão presas por droga e esse dinheiro poderia ser investido melhor na questão do tratamento da saúde a reação das pessoas era não importa tem que prender porque as pessoas ainda veem então assim não basta só o acesso à informação mas tem que ser um processo educativo que tem que ser trabalhado de forma bastante na minha avaliação bastante intensa e ao mesmo tempo quando você pergunta opinião pública emocional como lidar com essa questão eu acho que a cannabis medicinal mostrou que o emocional também quando ele é trabalhado com uma outra linha ele também funciona então sempre quando eu tenho nessas palestras no Calhato lá no Rio então levantou-se uma mãe e o meu filho o que faz vocês que defendem e eu falei olha nós estamos todos do mesmo lado então são as mães de usuários são as mães de que tem seus filhos encarcerados por tráfico a guerra às drogas é também uma guerra contra as mulheres é uma guerra contra os jovens por quê? porque a política traçada para essas pessoas só piora a situação só causa mais sofrimento então eu acho o seguinte a gente percebe a comunicação e a opinião pública ela se move também por emoções mas a gente tem que trabalhar essas emoções para trazer também informações porque na verdade a opinião pública ela é cooptada por uma informação acima de tudo falsa e vou dar um exemplo aqui por exemplo quando você fala e o Paulo colocou aqui também muito importante vamos trabalhar a questão do acesso à informação tem muita gente que tem acesso à informação mas que passa uma informação equivocada tem uma reportagem da empresa brasileira de comunicações por exemplo que eu até não tentei acessar aqui não vou dar nomes mas só para você dar um exemplo e um dos argumentos que mais funcionou na própria na segunda etapa da pesquisa com os grupos focais foi você conhece a experiência de Portugal que descriminalizou todas as drogas e com isso aumentou o acesso ao tratamento isso é um dado assim que tem que ser divulgado mas as pessoas falam esse dado de forma equivocada então tem uma reportagem aqui que saiu na empresa brasileira de comunicações por exemplo que a pessoa uma suposta especialista se manifesta contra o projeto de descriminalização do consumo porque vários países citados como exemplo de sucesso estão voltando atrás de suas decisões é o caso de Portugal disse porque aumentaram muito os índices de criminalidade de overdose exatamente o contrário Portugal aumentou o acesso ao tratamento e a questão de overdose também não se aplica a todas as drogas então a pessoa confunde e passa uma informação equivocada então eu acho que acima de tudo a gente tem cobrado a imprensa a gente tem procurado fazer isso também num grupo Rede Pense Livre acho que tem que fazer um trabalho muito importante também quando vem uma informação equivocada na imprensa a gente tem que trabalhar se articular rapidamente para dar a resposta certa essa reportagem é uma que eu vi recentemente eu já até encaminhei para uma jornalista da EBCT que ficou a de dar ela não ouviu ninguém foi ouvida só uma pessoa e ela deu uma informação errada ou seja se você for pegar os dados de Portugal Portugal está há mais de 10 anos é há mais de 10 anos que Portugal está nessa política quando falam da Holanda também por exemplo é uma informação importante isso aqui na Holanda as pessoas já conhecem mais tempo a Holanda usou justamente essa perspectiva de separar canábis das outras substâncias mas a Holanda também não criminaliza as outras drogas nos coffee shops você só é autorizado a venda da canábis com uma perspectiva também da sociabilidade então é nos cafés do acesso tem problemas que é a backdoor também quem produz essa canábis tem vários problemas em termos de como explicar a política holandesa mas eles são acima de tudo pragmáticos eles identificaram que a separação da canábis do mercado lixo e outras drogas iria ser positiva no sentido de quando a pessoa vai lá comprar se ela está no mercado lixo ela vai ter canábis heroína cocaína e quando você separa essa questão de eventual etapa seguinte para as outras drogas ela é reduzida porque a mesma coisa se chegar em uma loja você tem café tem álcool tem isso você acaba usando outras drogas então eu acho que é positivo se começar pela questão da canábis mas não deve ser também o único foco então eu acho que é trabalhar a canábis talvez como uma primeira etapa inclusive na regulamentação eu defendo a questão do autocultivo especialmente como uma forma de combater o crime organizado que é uma bandeira que muitos movimentos sociais estão trabalhando eu acredito nisso acho acima de tudo que temos que conhecer essas experiências internacionais para ver também o que funcionou o Uruguai é importantíssimo a gente conhecer a experiência do Uruguai até porque é uma perspectiva eu acho de uma política pública mesmo não é uma política meramente para inglês ver eles estão trabalhando essa questão da saúde estão trabalhando como pensar a questão da produção mas acima de tudo a gente tem que dar e criticar a imprensa mandar resposta eu não sei dizer que a gente controlar a imprensa eu acho muito complicado eu acho que na própria liberdade de imprensa a gente tem como trabalhar vários perspectivos acima de tudo isso ver uma informação errada a gente tem que responder então cada vez mais esses grupos que trabalham eu acho importante dar a informação correta então essa questão também da prevenção aí pulando para outro prevenção eu não sou a pessoa mais adequada para falar de prevenção acho que você tem profissionais muito sérios que estão trabalhando com isso que também poucos são ouvidos ou seja como é a forma de prevenção isso também tem evidência em pesquisas o que eu encontro são pesquisas justamente criticando essa prevenção pela ameaça é diga não tem um vídeo que está circulando na internet que é uma dancinha ridícula de policiais militares diga não as drogas a garotada vai rir não vai levar a sério isso assim como também você botar um PM dentro de uma escola e achar que é sobre ameaça não uso drogas a criança ameaçada vai então deixar de usar eu acho que isso tem que trabalhar assim como o marketing funciona e ele leva a situações que a gente não é melhor não ter e trabalhar nessa questão de como o que proibir de propaganda ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que também conhecer as experiências positivas de prevenção que também são estratégias que também tem que ser pensadas qual é o público-alvo qual é a idade a prevenção ela é diferente em relação a infância na adolescência tem que ser outro no caso do adulto tem que ser outro então assim de tudo também as evidências em relação a campanha de prevenção agora o que não funciona a gente já viu é combate medo isso não funciona porque as pessoas experimentam e veem que aquilo é uma mentira e não acredito mais em nada em resumo muito rápido isso que algumas pesquisas indicam a questão do direito penal eu defendo que o direito penal deve ser cada vez menos utilizado e aí Paulo vai entrar sim a questão das penas alternativas para os pequenos traficantes que eu já defendo desde a pesquisa lá em 2009 mas ao mesmo tempo me preocupa muito hoje eu acho que o judiciário também ele tem que ser trabalhado no sentido de uma conversa não adianta só mudar a lei a gente só mudar a lei também o judiciário tem uma posição muito conservadora muito repressiva muitas vezes o judiciário ele é mais duro do que o próprio legislador ao interpretar uma norma isso a gente recentemente teve nas penas na lei que tratou das alternativas na prisão provisória a Julita fez uma pesquisa dizendo que a lei prevê várias possibilidades de alternativas à prisão provisória e o juiz simplesmente não aplica então eu atualmente estou com essa preocupação muito grande de trabalhar esse tema no judiciário e assim sem dúvida como uma etapa eu acho que a gente poderia já para evitar o máximo essa redução de danos evitar ao máximo o contato desses pequenos traficantes com o sistema penitenciário acima de tudo a gente tem que pensar isso mas não dá para pensar só no legislativo tem que trabalhar também com o judiciário e a questão da Cracolândia das pessoas serem em ingressos ao sistema penitenciário foi muito bem lembrado isso só reforça aquilo que eu falei que pessoas são essas que estão saindo quem conhece as nossas prisões entende muito bem mas as pessoas conhecem pouco as prisões as pessoas deveriam frequentar mais prisões para compreender esse absoluto espaço e as Cracolândias também mas esse espaço de desumanização porque acima de tudo também quando a gente pensa em estratégia em como lidar com essa questão eu acho que acima de tudo tem que pensar em pessoas então o destinatário é pessoa a substância ela pode estar aqui em cima da mesa como ele pode fingir que tinha pó como o Osmar Terra pode fingir que tinha Crack como era giz mas a substância está ali uma vez falaram isso na palestra aceita bonito é isso a substância está ali ela não faz mal nem bem a ninguém ela está ali você visualiza a questão é o contato da substância com a pessoa e essa interação como vai se dar então acima de tudo trabalhar com políticas humanas com políticas que compreendam aquele cidadão como um sujeito de direitos e não como objeto de uma política eu acho que tem também aqui a ética do cuidado a ética de você ter respeito para aquela pessoa porque muitas vezes no emocional o que a gente acaba trabalhando é com seres descartáveis e não é o caso então o trabalho com os movimentos sociais também é muito importante a questão racial no Brasil ela também é deixada um pouco a gente finge que não é quando na verdade tem um racismo ali impregnado mas assim aí não é a droga na verdade nem é só a violência decorrente do proibicionismo mas isso é potencializado uma estrutura extremamente desigual então se pudesse dizer até como professora universitária eu defendo muito isso é qual é a solução é educação educação e educação tem que trabalhar em todos os níveis de educação você tem que trabalhar com assistência social e assim é naquela prevenção primária mesmo que você vai conseguir ter algum resultado mas acima de tudo as pessoas precisam estar bem informadas para tomarem decisões inclusive eleger os seus representantes e nesse sentido apoiem políticas que sejam no mínimo humanistas e não políticas que são violadoras do próprio direito então assim se a gente vai ter reforma política ou não não sei eu tenho minhas dúvidas sobre esse momento para reforma política mas eu acho que acima de tudo a gente tem que pensar em exigir dos políticos que estão no Congresso Nacional que tem um mínimo de coerência e que essa informação possa chegar àquelas pessoas eu falo dos meus alunos vocês têm que perguntar antes de votar qual é a posição do seu deputado há um descaso muito grande das pessoas com a política então pessoas que podiam estar apoiando políticos sérios que estão com causas importantes muitas vezes não vão votar eu acho que não é importante eu acho que comunicar com a juventude também essa questão da importância do voto a importância da política que tem ficado um pouco de lado eu acho que é importante que aí naturalmente esse debate político vai ganhar um outro patamar e é muito importante ver o Paulo aqui que é um político que está trabalhando com o tema que é um tema difícil mas que busca ter coerência nas suas posições eu queria que a gente tivesse a oportunidade de fazer debates como esse eu acho que esse debate que se realiza no Congresso Nacional também nesses meses não tem avançado eu tenho assistido alguns eu acho que a gente não tem avançado a gente marca um debate poucos são os deputados senadores que vão lá participar do debate então a sociedade tem dificuldade também de dialogar com o Congresso então daí é importante também pesquisas como esse eventos como esse que a gente possa avançar mas no sentido de cobrar e acima de tudo mostrar para as pessoas que muitas vezes as pessoas que são mais afetadas pela política elas reproduzem a lógica da política punitiva que mais as afeta então eu acho que é um trabalho a ser feito com o movimento negro com as mulheres essa mulher mais proibicionista que foi identificada também né que é meia idade mulher com filhos não é isso classe popular elas são as que mais sofrem com essa política então o desafio na minha avaliação está em como comunicar e como chegar a essa pessoa porque certamente se essa informação chegar às mães e eu defendo particularmente que a questão de campanhas e políticas voltadas para mulheres tem condições de dar um efeito muito bom porque a mulher e pelas pesquisas que a gente tem visto a própria questão do Bolsa Família quando é a mulher que tem o controle tem dado tem modificado grandes populações carentes do que quando você tinha uma posição que entregava ao homem a disposição desse dinheiro você tem também a mulher que cria seus filhos então a transmissão daquele uma mãe de família bem informada ela vai ouvir ela vai querer o melhor para os filhos então eu acho que é uma comunicação que tem que ser feita tem que ser levada para essa pessoa a informação olha pode ser diferente isso que estão dizendo para você na verdade é errado é mentira tem que dizer que é mentira tem muita coisa que diz que é mentira eu vou dizer essa reportagem aqui que diz que Portugal volta atrás é mentira a gente tem que mostrar isso uma vez com a informação essas pessoas são esclarecidas e são inteligentes o suficiente para modificar a sua realidade o seu entorno e a comunicação tem que ser com essas comunidades eu acho que sofrem cada vez mais mas acima de tudo tratar defender políticas que que vejam as pessoas como sujeitos e aí só para concluir eu acho que essa discussão da Anvesa em relação a canábis medicinal está indo para um caminho muito complicado sabem por quê a lei é muito clara não é só permitir a parte da olha que eu não sou nem bióloga nem cientista nem médica mas assim a lei 11343 faça uma defesa pública dessa lei eu acho que é uma lei que é muito boa que está sendo muito mal aplicada ela já autoriza não cabe a Anvisa dizer mas na verdade a lei já diz fins terapêuticos então não se trata de só pegar a parte da substância eu defendo que as pessoas tem direito por exemplo a consumir o seu plantar e consumir o seu cigarro de canábis para tratar de qualquer doença que dentro de uma perspectiva possa atender essas pessoas e a lei fala disso agora como construir isso na regulamentação é uma outra conversa mas de direitos individuais e da abertura que a lei já dá eu não tenho dúvidas as próprias convenções antiproibicionistas elas já foram já criaram sempre a exclusão dos fins medicinais e autorizam também para os fins religiosos o que é vedado pela lei em realidade é o uso recreativo que a gente pode até discutir mas hoje dentro do marco legal atual já é possível você entender que uma pessoa eu entendo que caberia até abrir as corpos preventivo entender abrir as corpos preventivo para dizer olha eu tenho direito isso é uma terapia e caberia isso tem que garantir esse direito porque é ver a pessoa como sujeito de direitos não como objeto da política eu acho que a gente está indo para um caminho que é um caminho que acaba se muitas vezes seguindo achando que vai para o caminho vai ser mais simples mas aí complica porque você não vê naquele sujeito de direitos que ele se veja na lei e diga eu tenho direito por que o Estado vai me proibir de usar o remédio nos Estados Unidos é mais fácil falar isso porque a gente tem essa visão liberal dos direitos individuais um pouco mais fortalecida que a nossa nós tendemos a jogar para o Estado nos autorizar mas na verdade essa questão da autodeterminação que você falou inclusive na esfera política eu tenho direito porque isso tudo é garantido na lei o Estado não tem que interferir o que a pesquisa demônica que a gente acaba atribuindo ao Estado o Estado está sujeito às burocracias está sujeito a várias questões que vão levar mais crianças a morrerem se ficarem lendo os detalhes técnicos da composição a pessoa pela lei brasileira tem direito de fazer uso de canábis para fins medicinais seja qual for o componente então eu acho que a gente tem que simplificar o debate e comunicar melhor para que as pessoas poderem se a questão do empoderamento mesmo das pessoas para ter inclusive o direito de avaliar evidências e tomar as suas posições e não ficar esperando que o Estado faça por elas muito obrigado Luciana obrigado mesmo Paulo suas considerações por favor inicialmente eu dialogando com a que falou a Cláudia Martins as perspectivas do congresso até junho do ano passado o congresso estava num clima como na sociedade muito conservador eu acho que as manifestações de junho mudaram o clima no congresso e por exemplo paralisou não paralisou mas atrasou não acho que vai paralisar a votação do projeto do Osmar Terra e assim e também nesse contexto foram protocolados dois outros projetos como o do Jean Wyris e do Eurico Júnior eu espero eu não sei se isso vai acontecer antes da eleição creio que não que se instale esse grupo com essa comissão especial para a regulamentação do uso recreativo do auto plantio e da descriminalização no congresso nacional creio que esse debate acontecerá logo depois da eleição né sobre a questão que o o Carlos Neiva colocou de prevenção na escola né é claro que tem muitos estudos no mundo sobre isso que que o Renato falou da diminuição da da vulnerabilidade né para o abuso de drogas né então eu acho que esse é o tema como o Estado brasileiro ele atua e a sociedade brasileira atua para a diminuição da vulnerabilidade né extrema pobreza exposição à violência enfim outros aspectos ausência de serviços como é que o Estado atua nessas regiões onde há abuso de drogas para a diminuição dessas vulnerabilidades né eu Gisela acho que você tem que fazer uma diferenciação ao debater a regulação do crack e as demais drogas ou hoje eu acho que teria que enfrentar a regulação somente da maconha porque ela é a grande parte do tema mas quando discutir o conjunto das drogas discutir a descriminalização do usuário tirar o usuário de qualquer droga da esfera penal em relação ao que o Gabriel colocou sobre a pena alternativa eu insisto aqui que tem que mudar a lei e eu sou favorável a mudança na lei no projeto que está hoje no Senado eu quero dizer isso porque se esse projeto ele for totalmente retirados os seus abusos tem que mudar a lei porque evidentemente o juiz quando ele interpretar para fora da lei ali cabe já uma medida judicial diferentemente no tipo de direito que nós temos em relação aos entendimentos do STJ e do STF quer dizer os juízes hoje não tem uma vinculação tão imediata aos entendimentos quando se você fizer uma modificação legal na minha opinião você vai beneficiar não só os futuros as pessoas poderiam ser presas por tráfico como aquelas que estão presas por tráfico deveriam sair da cadeia eu acho importante aprovar isso no Congresso eu acho que essa medida que está lá no projeto que teve a iniciativa do Osmar Terra se o projeto do Osmar Terra não tiver modificações no Senado para piorar eu acho que é importante que esse dispositivo seja aprovado lá no projeto que está no Senado em relação Renato aqui Renato quando você diz há estudos entendeu eu acho que por exemplo se a Fundação Perseu Abrama a Fundação Rosa Luxemburgo topasse em fazer um livro os danos da política de drogas e do proibicionismo no Brasil e sistematizar esses dados mostrando que por exemplo esse número de mortos tem a ver com a política de drogas baseado em estudos científicos quer dizer os próprios formadores de opinião os próprios líderes políticos hoje não dispõem desses dados então você como pesquisador deve dispor desse dado porque você vai lá fuçar achar se entendeu mas não existe assim disponível uma sistematização desses dados olha a questão carcerária é a vinculação com a política de drogas o número de morte de jogos é sua vinculação com a política de drogas o tema do custo do encarceramento os danos à saúde dessa política de drogas enfim nós tínhamos que fazer uma sistematização que ficasse mais digamos assim disponível para o tomador de decisão experiências internacionais nós tínhamos que fazer eu se você me dissesse quais os grandes estudos sobre drogas no Brasil que eu li eu li um primeiro livro que pra mim foi muito me influenciou muito foi aquele drogas é do cinismo é aquele livro que foi feito ali na década de 90 drogas qual é que era o título mesmo bom vamos lembrar depois que foi organizado aqui pelo CONEM de São Paulo pelo Maurides Maurides numa conferência internacional o segundo livro que me influenciou que eu inclusive fui proponente dessa pesquisa lá no Ministério de Justiça com o Pedro Abrano Vá e que a Luciana é drogas e hegemonia do cinismo o segundo livro brasileiro obra brasileira foi a pesquisa drogas é tráfico de drogas e construção que foi promovido aqui pela Luciana Ela Vieco eu não tenho outro livro para dizer para o tomador de opinião de decisão como é que que livro que ele tem para decidir sobre isso até porque os progressistas nem sempre o tema de drogas eles abordam de uma maneira progressista e conhecem esses dados para tomar decisão eu quero eu acho que a pesquisa da Perseu Abramo ela é boa no sentido de jogar uma água nesse debate e falar gente o negócio é mais difícil né a própria Julita quando as pessoas discutem eu não vou publicar minha pesquisa demonstra que nós precisamos repisar esse caminho para avançar né a questão da imprensa nós defendemos que nós cumpramos a Constituição o que que diz a Constituição a Constituição diz que não pode ter monopólio então no Rio de Janeiro você tem a TV Globo a Rádio Globo o Globo e o Extra isso é monopólio então você não pode ter propriedade cruzada e a Constituição diz que você não pode divulgar produtos que façam mal à infância e não pode divulgar produtos que façam mal à saúde então você tem que ter uma regulação aí sim de conteúdo do álcool e de produtos neste caso da infância a regulação que a gente defende é dessa natureza e nós não temos uma regulação do álcool condizente com o que diz a nossa própria Constituição e o que quer a população brasileira sobre regulação para dialogar com o que a Alessandra falou eu acho que o senso as pessoas realmente e os mais pobres eles têm razão de dizer da ausência do Estado nos seus territórios agora a regulação no Brasil ela é boa eu não estou falando da presença do Estado a regulação no Brasil por exemplo a regulação do cigarro é ruim é boa ela é boa não tem cigarro na televisão não tem cigarro em eventos esportivos hoje você já não fuma em locais fechados enfim é uma boa regulação a regulação de medicamentos por exemplo de medicamentos controlados antibióticos o chamado remédio de tarja preta que o Renato pode ainda melhor defini-los você só compra com com receita médica só compra com o carimbo do médico com endereço então é uma regulação forte o Estado brasileiro ele é competente nessa regulação os elementos químicos que fazem um refino de cocaína assim que foi feito para impedir que aqui fosse uma base de refino você conseguiu uma regulação e não tem disponíveis esses elementos químicos o que na minha opinião gerou um problema que é o crack então a regulação no Brasil ela é boa nós temos exemplos de regulação de substâncias substâncias a própria regulação do ponto de vista da oferta de alimentos não que aí também eu acho que temos um problema porque você deveria obrigar a indústria de alimentos a dizer qual é qual é qual é sua composição e os efeitos da saúde daquela composição é isso quantidade de sódio gordura fritura transgênicos aí a regulação é ruim mas ela é ruim não porque ela não é cumprida ela é ruim porque o lobby não permite uma regulação mais dura assim na minha opinião nós temos uma experiência de regulação na sociedade brasileira boa e que podia ser estendida a a cannabis então assim eu termino com essas com essas considerações e dizendo Renato que eu fico muito feliz quando eu vejo um jovem pesquisador com você mencionar o Paulo Freire acho muito bonita essa essas duas gerações dialogando e você trazendo o Paulo Freire eu tenho visto muitos jovens no Brasil lendo o Paulo Freire e acho muito legal quando as pessoas falam do que ele escreveu muito obrigado a todos a todas queria dizer duas coisinhas mais a pesquisa da Fundação Percel Abramo portanto está disponível no portal nós vamos conversar com o Renato para alterar o editorial para não confundir os garçons especialmente em homenagem em homenagem aos garçons queria dizer também que a sugestão de dar continuidade a pesquisa de drogas fazendo uma discriminação positiva com relação a cannabis eu creio que é possível acatarmos na próxima rodada da pesquisa de percepção de opinião pública introduzir um conjunto para fazer esse destaque e continuarmos o nosso debate muito bem vamos conversar com a Raquel também para incorporar essas preocupações muito obrigado a vocês muito obrigado muito obrigado muito obrigado